A presidência solicita, senhoras deputados e senhores deputados, que façam seus registros biométricos no terminal. A presidência, nos termos para a primeira do artigo 132 de Médio Interno, dispensa a ata reunião da leitura da ata reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a discutir e votar proposições da comissão e a debater em audiência pública a possível extinção de serventias de serviços notariais instalados em diferentes localidades do Estado e indicadas para possível extinção. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. A presidência convida a tomar assento à mesa os seguintes convidados. A presidência convida a tomar assento à mesa os seguintes convidados. A senhora Fernanda Murta Ribeiro, oficial de registro civil do Cartório de Registro Civil de Curvelo, Minas Gerais. E do senhor Nésio Mário Jardim Viana, oficial de registro do registro de Freire Cardoso, da comarca de Araçuaí. Correspondência recebida no dia 3 de setembro de 2019, ofício presidência nº 328 de 2019, a sua excelência, o senhor deputado Agostinho Patruso, presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, senhor presidente, concordiais cumprimentos, reporto meu ofício 2337 de 2019, encaminho a vossa excelência, anexas ao presente expediente, as informações prestadas pela Corugidoria Geral de Justiça, referentes à decisão de encerramento das atividades de cartórios, com baixa arrecadação no Estado de Minas Gerais. Vocês querem que façam leituras? São cinco páginas. Não, é justificativo do tribunal. O ofício está à disposição dos senhores e senhoras presentes. Se alguém quiser fazer a leitura, o mesmo está aqui disponível. Passa a palavra para os deputados autores dos requerimentos que deram origem a esta reunião, para tecer as suas considerações iniciais. Concedo a palavra ao deputado Duarte Becher. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu queria aqui cumprimentar de uma forma muito especial a todos aqueles e aquelas que vieram de longe para discutir conosco, neste momento da audiência pública, as anexações dos cartórios localizados nos distritos, nas sedes dos respectivos municípios. Eu tive a oportunidade de receber duas solicitações e fui ao Tribunal de Justiça, especialmente para defender dois distritos que chegaram a este deputado com mais urgência e que se manifestaram. Estive no Tribunal de Justiça com o Corregedor e representamos lá, ao lado do deputado Dalmo Ribeiro, o pedido do Distrito de Córrego do Ouro, que é um distrito de Campos Gerais. Disse ao Corregedor, naquela oportunidade, e isso serve para clarear a presença aqui, a consciência dos convidados, disse a ele que o Corrego do Ouro é, por extensão territorial, o maior produtor de café do mundo. A terra é muito fértil, se produz muito café. Disse a ele que lá no Corrego do Ouro tem o serviço bancário, tem a polícia militar, é um distrito que é maior mais do que 250 cidades de Minas, o distrito. Fica a quase 50 quilômetros da zona urbana, ligado por terra, não é pavimentada a rodovia. E qual foi a nossa surpresa? É que a anexação do Distrito do Córrego do Ouro já estava sacramentada. Não tinha o que se discutir. E eu me senti frustrado. Sou dos deputados mais bem votados do Distrito, não do município, do Distrito. E me senti muito frustrado. E perguntei ao Corregedor, Sr. Corregedor, o que adiantaria a nossa vinda aqui no Tribunal de Justiça para discutir na condição de representante tanto dos prefeitos, vereadores e lideranças, sendo que a decisão está tomada e não pode ser modificada? Dizia o Corregedor, agora o processo será redistribuído, vai ter um relator, e o relator poderá ouvir o apelo de vossa excelência, dos vereadores e dos líderes. Estava ao meu lado o deputado Dalmo Ribeiro. E, infelizmente, não mudou a realidade do Corrego do Ouro. Está anexada a sede do Distrito. Não tive forças para mudar o posicionamento e me senti, eu disse aqui na Assembleia, me senti não somente triste, mas vencido por não saber de uma luta que precisava ser travada em benefício do Distrito e dos municípios que nós fomos eleitos para poder representar na Assembleia. Fui para o plenário, assumimos o microfone, tem outros que vão dizer aqui, cada um dos pares que estão aqui, e disse que a função do deputado, como é a do vereador, é a de representar o povo. Isso nos é cobrado e nós podemos ser taxados de omissos. Mas o tribunal disse que essa decisão é dele e que a Assembleia, tão somente, referenderá isso lá na frente sem poder modificar. Nós vamos ratificar, nós vamos poder modificar. A decisão é do CNJ, que Minas Gerais tem mais de 3 mil cartórios, São Paulo tem a metade. Essa comparação, eu também não concordo, porque São Paulo tem as condições dele. Quanto a São Paulo cabe dentro de Minas Gerais? Nós temos que ter mais cartório. Então, isso não pode ser pautado. Então, eu queria entender, há tempo de poder representar vocês, e sinto que aqui tem muita gente frustrada, presidente, de não ter tido a oportunidade. Até está aqui o ex-prefeito Jorge Lopes, está aqui a representante do cartório, está aqui o doutor Jeremias, advogado da cidade, e esse cartório ainda não tinha sido anexado. Não tinha ainda. Nessa audiência, o desembagador recebeu o nosso apelo, recebeu a baixa assinada. Outro distrito importante, como são os outros aqui, que terão oportunidade, lá tem exportadora, tira nota para exportar. É uma rodovia que liga municípios, que passa no meio do distrito, as condições das melhores do distrito tem, e a decisão de anexar. E ontem chegou ao nosso gabinete, a comunicação do Tribunal de Justiça, a decisão número 6610, 6610. O corregedor inicia dizendo, trata-se de expediente da lavra do seletivo deputado Duarte Bechir, solicitando análise de possibilidade de continuidade de funcionamento do registro civil no distrito de São Sebastião da Estrela. E aqui ele vem colocando o que nós falamos lá. Aí, no final, ele diz, é o relatório decido. Dois pontos. À luz das normativas e orientações do Conselho Nacional de Justiça, CNJ, que eu falei que, de segundo ele, tinha que fechar, o Estado de Minas possui 3.003 serventias implantadas, quase o dobro de São Paulo. Isso não nos interessa. Minas são muitas e São Paulo não é, como o nosso aspecto. Isso não pode levar em consideração. E mais argumento, argumento, e ele diz, no caso, em comento, após sopesar os judiciosos, argumentos apresentados pelos requerentes, quer dizer, apresentamos documentos lá, contestamos, mostra-se prudente acatar o pedido de reconsideração da ordem de anexação provisória da serventia, da serventia, objeto da minuta do anteprojeto de lei de extinção. Quer dizer, mostra a prudência em não efetivar a anexação do cartório de São Sebastião da Estrela. E disso, para finalizar, presidente, isto posto, acolho parcialmente o pedido apenas para reconsiderar a determinação de imediata anexação provisória do Serviço Registro Civil das Pessoas Naturais, contribuição notorial do Distrito de São Sebastião da Estrela, integrante do município de Santo Antônio do Amparo, comarca de bom sucesso, acumulando provisoriamente ao Serviço Registro Civil das Pessoas Naturais, ficando a cargo da direção do foro da comarca de bom sucesso a adoção de medidas cabíveis para a revisão da anexação provisória. Quer dizer, salvou-se São Sebastião da Estrela, conseguimos que esse não fosse anexado e levamos lá pessoalmente as nossas ideias, as nossas considerações. Agora, levante a mão aqui quantos outros tiveram oportunidade de fazer a defesa? Ninguém. De fazer a defesa, um apenas. Então, quantas outras defesas iguais a essa de São Sebastião da Estrela poderia ter sido argumentada? Estou aqui, presidente, com o expediente da Câmara Municipal de Diamantina. Eu passo as mãos de V. Exª. para que seja um documento da casa pedindo a mesma coisa, para rever a anexação. E eles dizem aqui, dentre outros, a distância que é o cartório em questão que estão funcionando nos distritos há mais de 300 anos. 300 anos. Nesses longínquos anos, vem prestando relevante serviço à população. E aqui tem deputados do Norte, está aí o deputado Marquinhos, está aqui o deputado Zé Reis, que vão fazer a defesa regionalmente, e nós a fazemos em conjunto aqui também, o deputado Dalmo Ribeiro, a deputada Ione Pinheiro, estão todos aqui, os demais deputados, a deputada, também a Beatriz, o deputado autor do requerimento também, que é o deputado Dalmo Ribeiro, o deputado Alencar, fizemos o requerimento juntos. Então, cada um vai ter a oportunidade de falar. Mas o que eu quero dizer nessa tarde é que eu me senti traído. E por que traído? Nós somos deputados. Vemos para cá com o apoio de cada um dos senhores e das senhoras. Nos dão uma procuração. Olha, deputado, está entregue a procuração. O que for do nosso município, brigue lá em Belo Horizonte. Nos represente. Tomamos conhecimento que o cartório foi anexado. No distrito não terá mais cartório. O que o deputado sente? O que isso significa para nós? Ano pré-eleitoral, ano que vem vamos escolher vereador, prefeito. Vão dizer que os vereadores do distrito, o prefeito do distrito, o vice-prefeito, não ligou e que nem tão pouco o deputado também tomou nenhuma providência. Isso é que vai acontecer. Eu não aceito, não aceitei, tomamos as providências e terminando a minha fala, que nós saiamos dessa reunião, o tribunal já se manifestou, diz que estão suspensas todas as novas anexações. É pouco. E os que já foram anexados? Que não tiveram direito de defesa? O que será? Que nós saiamos daqui hoje com propostas que o tribunal possa refletir também da simbologia desses cartórios. Tem cartórios centenários que vão ser fechados. O que custa um cartório? O que custa os dois cartórios? Tem cartório que dista da cidade mais de 100 quilômetros. Vão ser fechados. Então, que a gente, cada um aqui, possa argumentar. E o desafio que eu faço aos senhores e senhoras que estão na plateia. será dada oportunidade aos senhores representantes, vereadores, prefeitos, ex-prefeitos. Está aqui o ex-prefeito de Santo Andorão Paro, meu parceiro, que eu quero passar as mãos deles. Essa decisão, salvamos um, mas quantos vão perder e nós não podemos deixar perder. A luta é conjunta, não é só de um município. Então, presidente, eu encerro a minha fala agradecendo a vossa excelência, parabenizando os demais pares. E os senhores e as senhoras, falem, deixem aqui o recado, contem a sua realidade, vamos construir um documento, para poder brigar com justiça lá no Tribunal de Justiça. Muito obrigado a todos. Concedo a palavra para tecer suas considerações iniciais, deputado Marquinho Lemos. Senhor presidente, colegas, deputados, deputadas, demais presentes, eu não podia deixar aqui também deixar aqui a minha manifestação e a minha preocupação com essas notícias que nós temos tido. E a gente tem recebido também lá no gabinete, e aí eu reforço aqui as falas aqui do companheiro, nosso deputado, Duarte Bechir, essa procura e a preocupação, principalmente, da nossa região. Nós somos lá do Vale do Jequitinhonha, e nós sabemos que os maiores municípios estão localizados nessa região mais pobre, Norte de Minas, Jequitinhonha, Mucuri, que são regiões constituídas por municípios grandes e com distritos distantes da sede. O exemplo foi dado aqui de Diamantina, onde eu fui procurado também por vereadores, porque nós temos um distrito que é Planalto de Minas, também lá perto, o desembargador Otoni, e que está distante de Diamantina mais de 100 quilômetros, e que receberam notícias do fechamento do cartório. Isso em uma região onde as pessoas já sofrem com a falta de estrutura para se locomover, para o atendimento da saúde, para ir buscar algum direito lá da Previdência. Já tem que gastar, tem que achar formas de chegar até essa sede. E agora vem mais essa, que é o cartório sendo fechado, vai obrigar essas famílias a terem que ir até Diamantina, andar 100 quilômetros. Isso é comum lá na nossa região, essas distâncias. Poderia que citar vários, em Itamarandiba, onde os distritos estão muito longe da sede, também lá em Assucena, no distrito de Gama. Então, são todas localidades onde você vai fazer com que essas pessoas vão sofrer com mais esse gasto. E, na maioria das vezes, sem nenhuma infraestrutura, até mesmo de locomoção. E que acaba tendo que, além de ter o gasto de ir tão longe, vai ter também o gasto de ter que ficar, na maioria das vezes, na mão daqueles que transportam. Então, a gente pede que essa decisão seja revista, que isso não pode acontecer. Nós temos que achar uma forma de que isso não aconteça, porque serão muitas e muitas pessoas prejudicadas. Eu fico percebendo agora, por último, nós estamos tendo notícias do fechamento das agências dos Correios, lá na nossa região. Então, é mais, de novo, mais um sacrifício que vai ser colocado nas costas daqueles que mais precisam. Hoje, os Correios, lá na nossa região, eles já fazem o papel de agência bancária. A maioria dos Correios é onde as pessoas vão lá receber os seus pagamentos, os seus benefícios. e agora você vai somar, além do fechamento dos Correios, com o fechamento dos cartórios. Eu acho que é um sacrifício muito grande que está sendo colocado na conta daqueles que, com certeza, não deveriam estar pagando isso. Então, a gente aqui vem para somar com todos os colegas deputados e deputadas deputadas nessa luta também. Muito mais do que daqueles que administram os cartórios, nós estamos somando, na verdade, é na luta, no desejo daqueles que moram lá e que precisam desse serviço. Então, fica aqui a nossa preocupação para que isso, de fato, seja revisto, que não aconteça, principalmente, se São Paulo é diferente de Minas, mas Minas também não pode ser equiparada em todas as regiões como se fossem todas iguais. Na nossa saída lá no Tribunal de Justiça, nós ouvimos lá a justificativa onde foi falado de municípios que têm cartórios próximos da sede, que são municípios pequenos, mas isso não é a realidade de toda Minas Gerais. Por isso, nós esperamos que isso seja revisto e contem com o nosso apoio, contem com a nossa participação e, principalmente, com a nossa cobrança para que a Justiça não permaneça com essa decisão. Muito obrigado. Para considerações iniciais, deputado Alencar da Silveira Júnior. Presidente, senhoras e senhores, que nos acompanham hoje. Eu acho que é o seguinte, numa canetada você mexe com o interesse e com a vida de várias pessoas em Minas Gerais e não pode ser por aí. Quando nós recebemos o telefone do Bal, lá de Coronel Murta e contava a situação, nós pedimos uma reunião conjunta e conversamos com os companheiros dessa casa. O problema não é, não é de um deputado Alencar da Silveira Júnior, do deputado Bechido, do deputado Roberto, o problema é de Minas Gerais e é da casa, então a casa tem que ser respeitada em cima de tudo. O presidente ligou para o presidente Nelson Messias e ele na mesma hora falou o seguinte, nós vamos esperar e vamos paralisar. Agora foi disso, paralisado aí para frente, não, mas eu acho que pau que dá em Chico ou dá em Francisco. Ou faz tudo ou não faz nada. Então vai ter que reverter toda essa situação desde o início, porque o pedido não foi só para um, Bechido, foi para todos e nós estamos aqui lutando por todos. e eu quero deixar, nós estamos nesses 32 anos de vida pública que eu tenho, meu nono mandato consecutivo, eu posso falar para os senhores e para as senhoras, o que a população quer, o que o povo quer, é o que a Assembleia faz e o que a Assembleia faz é que o tribunal tem que seguir. E é claro, Conselho Nacional de Justiça, é lei, está aqui, a recomendação do Corregedor, Nacional de Justiça, na vagância de cinco anos o projeto de lei de reestruturação deverá ser apresentado respectivamente na Casa Legislativa no prazo de 90 dias. Então não tem outra, gente. Vamos fazer o estudo, o estudo está aqui, foi apresentado e cabe aos deputados, sim, mostrar a necessidade de ir lá em Coronel Murta continuar com o cartório, de ir lá em Diamantina, lá no Cerro, Santo Antônio do Itambé e todas as cidades. Nós estamos aqui para fazer leis, é para fiscalizar, deputado é para isso, para fiscalizar e legislar. E nós vamos fazer o que a gente precisa fazer. Vai chegar o projeto, nós vamos perguntar, nós vamos ver, ver a realidade, o Marquinho vai ver a realidade da sua região, a Bia, o Roberto, o Bechir, vai ver e nós vamos fazer. Eu disse aqui, oh, presidente, esse aqui não tem jeito, esse não tem. Ah, mas tem um cartório aqui que ele não faz nada tem dois anos. Tudo bem, então não tem essa necessidade. Vamos avaliar. A casa está aqui é para isso. O problema não é do Alencar, o problema não é do João Magalhães, o problema é do presidente Agostinho Patruz. O problema são dos 77 deputados. E eu posso reafirmar, nós estaremos fiscalizando, olhando, sugerindo, apresentando e aprovando o que é melhor para a população, o que é melhor para o povo mineiro, porque nós estamos aqui é para isso, é para fazer o melhor para o povo mineiro. Repito mais uma vez, Conselho Nacional de Justiça, deputado Roberto, o projeto de lei de reestruturação deverá ser apresentado a respectiva casa legislativa no período de 90 dias. Nós vamos receber, vamos nacionalizar, no meu gabinete tem o doutor Rafael que está acompanhando e recebendo a sugestão de todos e todas e nós estaremos defendendo o que é melhor para Minas. Nem sempre o que é melhor para o dono do cartório lá da sede é bom para Minas Gerais e nós queremos o que é melhor para Minas Gerais. Muito obrigado. Para considerações iniciais, concedo a palavra ao deputado Zé Reis. Excelentíssimo senhor presidente, João Magalhães, cumprimento também os demais deputados desta mesa na sua pessoa, especialmente os autores desse requerimento do arte, Marquinhos, Alencar, e a todos vocês que vieram dos quatro cantos desse sertão, desse estado gigantesco, quase 400 cartórios em todos os estados de Minas Gerais e aqui cumprimentos na pessoa do prefeito Kuta, Lar de Gromogol, do vereador Gil Dênis e de Capitânia Montalvânia, também o Irã, lá da nossa querida Januária e da mesma forma na pessoa dele todos os cartorários. Nós, como muitos acompanharam e aqui colocado pelo grande deputado Duarte, que tivemos com o presidente do Tribunal de Justiça, Nelson Messias, e naquela ocasião o Corregedor-Geral de Justiça, o José Geraldo Sadanha. E todos sabem, o argumento, todos ouviram ali os argumentos, ora, argumentos de questões financeiras, oras de argumentos de questões de concurso público. O fato é que a consequência chegou, o fato é que aconteceu e nós, como Assembleia, como poder legislativo, assim como colocado nos demais pares aqui anteriores, não podemos deixar isso acontecer. Até mesmo, porque sabemos da obrigação de algo criado por lei, tem que ser evogado por lei, e anexação. Por ora, para ir à dúvida se anexação, ora é extinção ou ora é anexação, que bicho que é esse? Não é um e nenhum outro, mas a consequência lá na ponta é da extinção. E a extinção, como sabido, já criado por lei, tem que ser extinto por lei. E aí, essa Assembleia Legislativa, os 77 deputados à inteira disposição. E, principalmente, contraditório no momento onde o STF já posicionou na data, nesse ano de 2019, abrindo o leque para o cartório da cidadania. Ou seja, aquele nosso cartório que está lá a 100 quilômetros de distância da sede do município, aquele cartório onde aquele distrito não tem sequer uma linha de ônibus regular ou de táxi porque não tem estrada, não tem hospital, não tem nada, a única representação do Estado, a única mão do Estado é o cartório. E, nessa oportunidade, ele poderia ali emitir, nessa nova plataforma do cartório da cidadania, que assim posso chamar, a sua carteira de trabalho, identidade e tantos outros documentos, o Estado está invertendo a ordem, o Estado está distanciando da população. E que preço vai ser pago? E que preço esse cidadão que nasceu hoje lá na casa de Dona Maria, que acontece no nosso sertão, no nosso Estado, infelizmente, ainda é a realidade, que vai pagar passagem de uma simples certidão de nascimento que hoje é gratuita, ela vai ter condições de pagar passagem para ir à cidade, 20, 30, 50 reais para ir, para voltar, mais o dia de serviço, mais alimentação, talvez hospedagem, que dia? Daqui talvez 16 anos, 18 anos, 20 anos quando ele precisar casar ou servir o serviço militar ou for trabalhar nos grandes centros. Então é uma realidade grave. E daí o nosso pedido encarecidamente ao nosso corregidor-geral, que aqui eu queria inclusive destacar no argumento dele colocado para nós, que era a questão de exigência da corregidoria, que é melhor, exigência do CNJ e sem exigência e sem decisão, determinação do CNJ, eu gostaria que a nossa assessoria nos auxiliasse com o vídeo de outros estados, estados inclusive vizinhos nossos, que lá já aconteceu isso e veja o resultado. Só em alguns segundos, eu só prefeito de intitular e ficar melhor claro a toda a imprensa que nos assiste, a todos que nos assistem nesse momento pelo Facebook, pela TV, a Assembleia, para que fique mais claro. Só uns um minutinho, por favor, o vídeo. Imagine a seguinte situação, uma pessoa morre e só sete dias após o falecimento, a família consegue ter em mãos a certidão de óbito. Nos dias de hoje, você até vai pensar que esta é uma situação longe da realidade, não é mesmo? Mas uma cidadezinha no interior da Bahia passou por isso. Veja agora na reportagem como a situação foi resolvida. Esta é Santiago do Iguape, uma pequena vila de pescadores, marisqueiras e agricultores quilombolas pertencente ao município de Caixoeira, na Bahia. Foi fundada pelos padres jesuítas em 1561, na então capitania de Mendes Sá. Sua população, de 13 mil habitantes, precisou acionar o CNJ no ano passado por conta do fechamento do único cartório de registro civil que existia na localidade. O cartório foi extinto pelo Tribunal de Justiça da Bahia, que justificou o baixo movimento do local. O seu fechamento, consequentemente, gerou uma série de problemas à comunidade. O transporte aqui para a gente sai caro. O transporte a passagem é sete reais para ir e sete para vir. São 15 reais, mais o lanche que você perde um dia. O retorno de lá para cá é uma hora da tarde, então você tem que pagar o moço também para poder ir lá tirar um registro. Para garantir acesso à justiça para a população e a viabilidade financeira dos serviços cartorários, o CNJ propôs então um acordo. Em novembro de 2018, os cartórios passaram a enviar a Santiago do Iguape um funcionário para atender a comunidade um dia por semana em uma sala cedida pela prefeitura. Não foi o bastante. Além da distância, outro fator prejudicial aos moradores foi a demora na entrega de documentos. No dia de hoje tivemos um óbito e nós não sabemos quando que a família, os familiares dessa pessoa que faleceu vai obter essa certidão. Ou seja, a gente vê que a população realmente está privada de serviços essenciais. porque a pessoa responsável foi imbuída de proceder esse serviço por parte do Tribunal de Justiça da Bahia ela só vem uma vez aqui em Santiago do Iguape que são os dias de sexta-feira. Então a pessoa morreu segunda só a partir da sexta-feira que vai se iniciar o processo para a obtenção dessa certidão. Outra preocupação da população é que o cartório extinto mantinha guardas de documentos centenários que são os únicos registros que comprovam o direito de posse das terras por parte das comunidades quilombolas. Estava aqui todo o acervo da nossa comunidade aqui depositado no nosso cartório e de repente a gente recebe aquela notícia de que esse cartório tem que ser retirado daqui para ir para a sede do nosso distrito a gente já perdeu totalmente a situação que nós tínhamos de zona de conforto na casa nesse sentido tem que se deslocar agora para a sede 42 quilômetros para que fosse ser feito um documento que antes era feito aqui no nosso cartório Preocupado com a situação o CNJ enviou ao local em abril de 2019 o conselheiro Valdetário Monteiro para tentar uma saída para o impasse Na ocasião foi realizada uma audiência pública com a comunidade membros da prefeitura e do Tribunal de Justiça da Bahia Uma necessidade principalmente do povo quirombola de que nós entendamos que Santiago do Iguape não se restringe só a esse local há pescadores que estão no grande vale do Iguape e que se deslocam de canoa para cá eles teriam que vir de canoa até Santiago do Iguape se deslocar até Cachoeira até outros locais para fazer um simples registro de nascimento ou retirar uma certidão de óbito então para nós é importante ouvir isso da população e levar isso para os altos encontrar uma decisão que coteje não só o número frio da quantidade de habitantes mas o contexto cultural de toda a região em 6 de maio de 2019 a história teve um final feliz o conselheiro determinou a reativação do cartório no distrito de Santiago do Iguape levando em consideração as peculiaridades do caso concreto especialmente seus aspectos históricos e socioculturais o cartório é a nossa vida é o que o governo representa aqui no nosso distrito é o cartório e o ginásio ou seja quantos de vocês se viram nesse mesmo caso concreto aconteceu agora no ano de 2019 em outro estado e aqui como colocado muito bem pelo nosso deputado Alencar o pau que dá em Chico dá em Francisco se em outro estado o Conselho Nacional de Justiça revogou a dita decisão de fechamento se aconteceu isso em outro estado logo nós temos que chamar o Conselho Nacional na Justiça nós temos que o nosso corrigidor Geraldo tem que rever a decisão porque não dá daqui para frente e até mesmo porque como bem colocado da mesma forma outros deputados e aqui em especial o nosso deputado Alencar a serventia vaga há mais de 5 anos tem que ser para o projeto de lei então conte com o nosso apoio conte com o nosso abraço parabéns deputados aqui presentes e parabéns a vocês de dias que estão na estrada desde ontem que alguns estão na estrada por estar aqui conte com a gente um grande abraço e vamos juntos para revigorar e revogar a decisão de fechamento de anexação ou de outro nome que seja colocado mas o fato que evite a consequência que está tendo lá na vida das pessoas na vida do cidadão conte com a gente um grande abraço para considerações para considerações iniciais concedo a palavra ao deputado Roberto Andrade senhor presidente senhores deputados convidados senhores e senhoras presentes começam minhas palavras dizendo o que nós vimos aqui agora esse vídeo que o deputado José Reis passou Minas Gerais deputado presidente João Magalhães é o retrato do Brasil nós temos um pedacinho do norte de Minas que é o norte do Brasil nós temos o sul que é São Paulo então Minas Gerais é como se fosse o Brasil uma fotografia do Brasil então nós temos todas as situações mas me permite presidente fazer um pequeno histórico da história dos cartórios de Minas Gerais eu como ex-presidente da Noreg da SERS entidade que representa os cartórios de Minas Gerais durante 11 anos hoje eu não sou mais no governo do Fernando Henrique volta de 2008 em 98 se criou a gratuidade universal certidão de nascimento e óbito não se pagava mais porque antes essa isenção era só para quem não tinha condições de pagar a partir dessa data ninguém se pagava mais certidão de nascimento e nem óbito e aí os cartórios de registro civil ficaram amíngua por um longo período aqueles que sobreviveram deputados Zé Reis foram heróis porque eles a renda que os cartórios tinham era do registro do nascimento e do óbito e do casamento sobrou o casamento o que era muito pouco a lei uma lei aprovada aqui nessa casa em 2003 que invigorou a partir de 2014 a lei 15424 criou um fundo que hoje é chamado Recomp esse fundo ele é gerido pelas próprias entidades que cada cartório seja de registro de imóveis de protesto de tudo documento ele recolhe 5,66% do que cobra do usuário do cartório de todos os registros é recolhido e para que esse dinheiro serve é para compensar os registros de nascimento e óbito das gratuidades e para a renda mínima dos cartórios que não conseguem sobreviver apenas com a sua renda porque não só essa questão de compensar o nascimento e o óbito porque também a renda mínima porque se entendeu na época a lei aprovada aqui na Assembleia da necessidade desses cartórios de destino da sobrevivência deles porque mesmo se compensando o nascimento e o óbito eles precisavam de uma renda mínima e essa renda mínima deputado Dall é 3 mil reais então o cartório que não consegue atingir os 3 mil reais um exemplo se ele consegue uma renda de 2 mil reais o fundo complementa essa renda em mil reais e ele atinge 3 mil reais e aí veio o concurso a partir de 1994 veio o concurso para aquela pessoa que está no município que vive lá no interior lá na região de Cajuri onde o Magalhães conhece muito lá no norte de Minas do Zé Reis do Marquinhos que são uma região de distrito bem distante da sede para quem mora lá para quem é de lá 3 mil reais não é uma grande renda mas ele consegue ter uma vida digna mas para uma pessoa sair de Belo Horizonte para poder trabalhar nessa cidade largar o seu município já não passa a não compensar mas para a pessoa que é de lá que tem 20 30 anos que responde para esse preço de cartório compensa ele ter essa função e eu lembro aqui das palavras do desembargador Delage quando o corregidor em um evento que nós fizemos em Viçosa minha cidade quando ele disse que o cartório de registro civil é o representante do Estado nessas localidades diz ele com todo o respeito das professoras viu Bia com todo o respeito a polícia militar o Delage com todas as letras disse quem representa o Estado nesses distritos nessas pequenas cidades é o titular do registro de imóveis porque na realidade deputado Alencar da Silvia o titular de cartório ele é um delegado ele exerce essa função pública por delegação do poder público particular mas ele é um delegado do serviço público o que ele faz é um serviço público o casamento o registro civil o registro de nascimento o protesto é um serviço público por delegação do Estado muito bem o registro civil em Minas Gerais tem mais uma particularidade ele tem atribuição de notas ele faz também procuração ele faz escritura de compra e venda ele faz autenticação reconhecimento de firma enfim como disse o Alencar da Silvia com o CNJ ele começou a regulamentar começou a legislar em cima disso e os tribunais dos Estados ficaram sujeitos subordinados das decisões que vieram do CNJ muito bem nós temos soluções nós temos propostas para que esses cartórios não sejam extintos por exemplo como diz José Reis bom antes de até do cartório da cidadania até por uma sugestão nossa se eu não me engano o relator na época da lei eu não era deputado era o deputado da Faiete Andrade nós uma alteração da legislação 15424 o artigo 49A que preveu que notários registradores do Estado são autorizados a realizar no estabelecimento de suas serventias além da prática dos atos notariais registrais propriamente dito as seguintes atividades ressaltadas em compatibilidades estabelecidas no artigo 25 da lei federal 8935 isso é o exercício da advocacia celebração de convênios ou contratos com entidades de administração pública direto ou indireto da União Estados e Municípios ou suas autarquias empresas públicas por elas controladas depois isso nada mais é do que o cartório prestar outros serviços em convênio com o Estado depois disso no ano passado foi aprovada uma lei a nível federal inclusive essa lei foi houve uma ADIM uma ação de constitucionalidade e essa ADIM essa ação foi vitoriosa a lei que os ofícios de registro civil das pessoas naturais são considerados ofícios da cidadania estão autorizados a prestar outros serviços remunerados na forma prevista em convênio em credenciamento ou em matrícula com órgãos públicos e entidades interessadas o que o legislador quis com isso é que em vez do cidadão lá do Cajuri lá do seu distrito João lá do Maiuaçu como é que chama o distrito Padre Fialho ele fazia carteira de identidade se o cartório fizer um convênio com a polícia civil em vez de ele parar lá no Maiuaçu ele vai lá e consegue fazer uma carteira de identidade isso também gera mais uma receita para o titular do cartório e facilita a vida do cidadão carteira de trabalho a gente sabe hoje a dificuldade todo dia chega uma demanda lá em Viçosa por exemplo se faz 10 carteiras de identidade por dia a pessoa tem que chegar 4 horas da manhã para pegar uma senha para poder fazer uma carteira de identidade então seria nada mais do que pequenos o AI como hoje tem inclusive o governo do estado tem acabado com esses o AI pelo custo isso não tem custo nenhum para o estado aliás esses cartórios que estão sendo fechados não existe custo para o estado quem sustenta quem mantém esses cartórios funcionando é o próprio sistema cartorário com esse fundo que mantém esses cartórios funcionando então eu acho que isso tem que ser discutido mais a gente tem que a Assembleia tomou a posição através do nosso presidente Agostinho Patrus de participar dessa discussão nós tivemos alguns deputados aqui que entraram nessa 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 discussão e nós como somos da classe a gente também está nessa nessa luta e dizer a vocês dizer ao presidente aos deputados que estão aqui nessa luta que há soluções essa questão do cartório da cidadania a gente teria que levar essa proposta ao governo do estado que seria uma solução para o estado em vez dele ficar mantendo esses postos do AI em várias cidades que dê essa oportunidade aos cartórios ele tem fé pública existe também presidente eu já estou concluindo uma fala do ministro Fux no último encontro deixa eu conseguir achá-la aqui em que ele ministro Fux destaca a relevância dos tabelionatos para desafogar o judiciário o que que o Fux fala sabe quantos processos existem no Brasil deputada Bia judicializado eu não vou achar o número aqui mas são mais de 70 milhões nós temos somos 200 milhões de habitantes nós temos um terço da população tem algum processo judicializado e o Fux fala muito na desjudicialização e nos cartórios se vê como arbitragem mediação existe inclusive já um curso no CNJ para que os titulares cartórios sejam treinados para fazer o curso de mediação arbitragem às vezes uma demanda de pequena monta às vezes um problema de divisa de uma discussão entre vizinhos e o cartório pode fazer essa mediação essa arbitragem resolver um problema sem que isso vá parar sem que isso anere o Estado então o ministro Fux do Supremo Tribunal Federal sugere isso já tem uma previsão na lei isso basta apenas o CNJ regulamentar e que esses titulares cartórios sejam treinados para isso então nós estamos não só propondo uma solução para que os senhores continuem à frente desse eventio mas uma solução para que vocês continuem à frente desse eventio e prestando mais serviço à população das localidades onde vocês estão trabalhando muito obrigado presidente obrigado deputado para considerações iniciais deputado Dalmo Ribeiro Silva presidente quero saudar todos vocês agradecendo a presença de cada um cada uma que veio de perto de longe para debater esse tema tão importante para vocês e muito mais para as comunidades para os distritos para o povo para a cidadania quero saudar o caríssimo deputado João Magalhães presidente dessa comissão saudando todos os parlamentares na pessoa da deputada Beatriz saudando também todas as mulheres da Ivone também que aqui se encontram destacando esta preocupação desta comissão pelos deputados que já usaram a sua experiência a sua fala em defesa em defesa acima de tudo do povo mineiro realmente é isso que estamos ouvindo todas as fases falas fundamentadas em decorrência de uma decisão precipitada de uma decisão arrepio de ouvir o povo de ouvir a comunidade ferindo acima de tudo vamos dizer até direitos constitucionais eu quero ter a honra de manifestar a vocês que presido a comissão de constituição e justiça tenho aqui nessa bancada o meu vice-presidente deputado Zé Reis que está sempre conosco e através da nossa comissão de constituição e justiça é a primeira comissão onde esse projeto deve ser discutido deve ser apreciado na sua na sua forma na sua na sua aspecto jurídico e constitucionalidade me permita neste momento para dizer a todos que no ano de 2006 também a época estava presidindo a comissão de constituição e justiça quando chegou aqui a remessa do projeto do tribunal de justiça para extinção de comarcas extinção de comarcas tão grave quanto cartórios fizemos um juízo de valor percorrendo todas as comarcas onde o tribunal manifestava o interesse de extinguir em decorrência e princípio de economicidade agora estamos novamente na mesma na mesma etapa aguardando esse posicionamento sabemos essa decisão do CNJ preocupante a todos já estive por várias vezes com o corregedor manifestando o nosso ponto de vista e a nossa preocupação sou do sul de minas temos aí também cartórios lá envolvidos nesse tema mas eu gostaria de também estar com todos me associar nesse importante debate para dizer que todos nós temos essa responsabilidade a lei será encaminhada para a Assembleia Legislativa como todos os deputados já manifestaram aí nós vamos discutir com clareza nós somos conhecedores de região por região município por município é indiscutível o trabalho que vocês fazem para as comunidades para os distritos tantos e tantos anos de história tantos e tantos anos ajudando a comunidade orientando as pessoas prestando seus serviços como uma pessoa praticamente principal dentro do distrito que é o dono do cartório é uma referência onde vocês vivem participativamente das escolas da saúde da educação então isso nós temos que colocar sim tema nós temos que demonstrar inobstante a questão histórica de cada cartório é a prestação de serviço que vocês fazem nós não estamos no momento de fazer de serviços não nós temos que ajudar a comunidade como vocês ajudam muitas vezes colocando dinheiro do próprio bolso contribuindo para o bem-estar da comunidade e com certeza nesta esteira de pensamento nós aqui dos deputados irão também ter essa reflexão porque todos estão realmente discutindo transformando acima de tudo o sentimento de respeito de cidadania de participação por tudo que vocês já manifestaram irão fazer então eu quero mais uma vez manifestar também que esse projeto deverá vir para a Assembleia é uma preocupação que vocês já têm acima de tudo esse mal-estar não sabe se vem se não vem se aguarda se não aguarda mas a decisão final nós sabemos que vai depender sim aqui da Assembleia Legislativa hoje mesmo já recebi várias visitas de cartorários que estiveram no meu gabinete e eu tenho dado a demonstração ao deputado João essa responsabilidade cabe a nós nós é que vamos também buscar acima de tudo o respeito e principalmente uma decisão passando posteriormente para a comissão do deputado João Magalhães que preside honrosamente a comissão de administração então eu quero manifestar também somar com todos e com certeza a questão do CNJ respeitamos mas com certeza a palavra final como todos já falaram o deputado Duarte também manifestou que já tive o prazer de estar com ele também na Corrigidoria tratando da mesma pauta nós vamos discutir aqui na Assembleia Legislativa me perguntava agora há pouco o jornalista quando que deverá chegar o projeto nós não sabemos é uma decisão exclusivamente do Poder Judiciário do Poder Judiciário do Presidente do Tribunal que está buscando também informações da Corrigidoria formações inclusive de recursos que já estão sendo interpretados para encaminhar aqui a Assembleia mas de qualquer maneira todos poderão ter absoluta certeza que dentro da nossa Comissão de Constituição e Justiça nós estaremos inteiramente à disposição de todos vocês os deputados têm acima de tudo esse sentimento não desconstruir nós temos que neste momento tão importante garantir o que nós temos nós temos que agradecer cada cartorário cada cartorário a longos anos do pai da mãe do esposo vem vindo há quanto tempo historicamente ajudando o bem-estar da comunidade é isso que a Assembleia Legislativa fará no momento oportuno que será apreciado o projeto de lei complementar então todos tenham absoluta certeza da nossa responsabilidade e dos nossos compromissos com todos vocês contem com todos nós todos os parlamentares que aqui se encontram e também aqueles que não se encontram são 77 deputados todos já estão emanados nesse sentimento de preocupação para garantir acima de tudo esse momento importante que vamos discutir e dar o direito a cada um porque vocês representam se temos uma escola se temos um posto de saúde vocês representam também a cidadania o exercício da dignidade devidamente constituído pelo trabalho de cada um e cada uma de vocês parabéns quanto conosco obrigado deputado considero a palavra para considerações iniciais a senhora deputada Ione Pinheiro obrigada presidente boa tarde boa tarde a todos boa tarde a todas bom eu também estive tá gente no tribunal de justiça estive também na corrigidoria mas eu gostaria de falar uma coisa para vocês que me estranha aqui hoje quem defende vocês não deveria ser hoje o recevil cadê o presidente do sindicato que ele não compareceu nessa audiência eu quero que vocês comecem a refletir sobre isso por que que ele não estar aqui olha tudo tem sido falado aqui uma coisa eu falo não tem jeito de nós falarmos sobre esse assunto sem nós tocarmos no recop que foi muito bem colocado tá pelo deputado Roberto mas eu vou falar uma coisa para vocês está na hora de nós olharmos direitinho que foi sim essa lei foi sancionada por esta casa não tem dinheiro do estado do governo mas é um dinheiro que é dos cartórios nós temos que olhar que hoje são dois pesos gente nós temos o peso econômico e o peso social isso é questão de respeito com vocês é respeito de cidadania nós não podemos trancar essa cidadania não gente é importante essa luta de vocês estarem aqui hoje mas é importante nós sensibilizarmos essa casa que nós temos que alterar alguém aqui sabe quanto que o recop recolhe por mês oi alguém tem noção eu estou vendo um papel aqui que a assessoria me passou aqui agora oito milhões a média quanto que não gasta com vocês é muito pouco é risório que gasta com vocês para ajudar o povo olha o sofrimento que é do povo olha a distância que é falta de recursos e é dinheiro do povo tem que ser respeitado é isso que eu falo com vocês então através dessa lei gente que foi criada que nesta casa que é a lei estadual 15424 que estabelece 8% gente para a administração do custeio isso é um absurdo se nós colocarmos lá que seja uma porcentagem para vocês já tem estabelecido aqui na lei que tem aqui uma compensação aos registradores civis das pessoas naturais pelos atos gratuitos quer dizer que são todos cartórios independente da renda dele o que nós podemos alterar nesta lei colocar aqui nesta lei que vai ter preferência primeiro àqueles que têm deficiência então a solução olha pode sair daqui nós podemos fazer assim como o Alencar falou também o Duarte o Daum fazer um estudo desta casa de nós mesmos precisamos vir lei lá do tribunal de justiça não esta lei pode ser de iniciativa nossa disciplinar o dinheiro do recope não tem ninguém gente não tem um órgão não tem ninguém da administração pública que até que fiscaliza vocês já repararam isso que não tem nada olha o dinheiro que montante que é isso é um montante que recebe muito mais a maioria tem muitas prefeituras capaz da maioria não receber esse dinheiro então é importante hoje nós disciplinarmos além do recope para que para que vocês tenham essa recompensação por esse serviço que vocês fazem que tem esse lado social muito forte então acho que hoje presidente eu gostaria de dar uma sugestão que essa casa hoje nós colocássemos mesmo essa questão do recope como que nós podemos recompensar o recope usar realmente uma parte para recompensar vocês então acho que hoje nós não precisamos esperar a lei do tribunal de justiça nós não precisamos de lei de extinção porque essa lei até foi generalizada que cada distrito tem que ter um cartório ela não foi específica engraçado que na hora de vir para acabar com os cartórios vem especificando mas porque ela era geral então como diz aí ficamos nós esta casa como a ruim está fechando os cartórios então acho que é hora de nós pensarmos refletirmos sobre isso quero dar a minha sugestão aqui hoje porque quando eu vejo aqui gente gastam dinheiro mandando para Sérgio projeto social projeto social é esse que vocês estão fazendo é esse trabalho que vocês têm de cidadania de respeito com o cidadão então eu acho gostaria de dar sugestão ao presidente João Magalhães que nós modificarmos esta lei que foi votada em 2004 e um dos pré-requisitos seria isto muito obrigada presidente obrigada obrigada deputada para considerações iniciais concedo a palavra ao senhor deputado Virgílio Guimarães antes porém convido a senhora deputada Beatriz Serqueira assumir a presença dos trabalhos muito obrigado muito obrigado deputado João Magalhães nobre deputada Beatriz Serqueira e mais deputados e deputadas aqui presentes eu vou usar a palavra rapidamente porque os deputados que me antecederam deputadas foram bastante completos na sua abordagem tivemos aqui uma liderança firme do deputado José Reis deputado Duarte Becher também ao assumir essa eu orgulhei muito Becher de estar ao seu lado e o do José Reis também deputado José Reis e a discussão colocada aqui pelo novo deputado Dalmo Ribeiro mostra a necessidade de fazer uma atualização legislativa para dar uma solução definitiva é claro que a conquista agora da abertura de um período de suspensão da decisão tomada ela é extremamente positiva mas não é segura nem sustentável a atenção da Bahia mostra também que é possível ter uma sensibilidade é possível buscar soluções mas também soluções não são duradouras nem sustentáveis não são seguras nesse sentido a solução segura é de fato fazer um ajuste na legislação em vigor o novo deputado Roberto Andrade que é um especialista nessa questão toda tem sido um consultor permanente de seus colegas portanto nos sentimos bem amparados de tê-lo aqui e que vem nos alertando para as novas possibilidades que se abrem eu que com a minha experiência sou uma espécie de um decano do poder legislativo aqui entre todos os colegas tem aspectos novos que não tinha me atentado para isso inclusive da proximidade que existe com a função cartorária da função da justiça de paz a justiça de paz que está prevista eu fui constituinte de 88 está lá na constituição de 88 a justiça de paz a eleição do juiz de paz mas muitas outras coisas surgiram no país ao longo desse tempo o crescimento da defensoria pública o crescimento do papel do ministério público e houve portanto uma falta de espaço para o antigo exercício da justiça de paz e o deputado Roberto Andrade colocou várias funções poderiam ser ocupadas pelos cartórios das cidades do interior das pequenas cidades e dos distritos me pareceu muito inteligente a colocação abre um caminho através do como bem lembrou o deputado José Reis aqui a ideia da implantação dos cartórios da cidadania portanto fortalecendo a função cartorária fortalecendo a presença do titular dessa função e naturalmente ampliando a prestação de serviço e nós creio que deveríamos ter alguma modificação para permitir que ele inclusive exercesse de uma maneira mais mais robusta as funções de justiça de paz que ele está tão preparado para exercer esse é um pensamento que temos que fazer temos que amadurecer junto com o tribunal mas sem perder de vista também que eventualmente nós podemos ser chamados a apresentar iniciativa de projeto de lei tem aspectos que são de iniciativa privativa do judiciário mas outros aspectos não inclusive eventualmente alguma PEC que pudesse ser feita não depende da iniciativa do judiciário portanto nós temos já uma vitória consignada mas não consagrada consignada não consagrada nós ganhamos um tempo para dar essa solução que precisa ser ser dada para dar solidez para dar tranquilidade a isso é claro que podemos quem sabe alterar a questão do concurso que é uma hipótese que foi levantada levantamos até caso o tribunal não tivesse manifestado essa sensibilidade felizmente felizmente manifestou nós iríamos rapidamente fazer um projeto de lei com a iniciativa nossa mesmo correndo um certo risco de eventualmente ser ter um questionamento de constitucionalidade porém nós faríamos para dizer onde não teve o concurso resultou deserto não preencheu os cargos em lugar de fazer a extinção ou a nucleação dos cartórios nós deveríamos ter um concurso especial simplificado para exercer a função nesses cartórios de cidadania de pequena monta mas já que ganhamos o tempo não vamos atropelar também as negociações que vão também com o tribunal de justiça nesse sentido também não é uma disputa de autoria é uma é uma corrida contra o tempo para evitar um mal maior para evitar que o leite seja derramado então não vamos agora também ter nenhuma faiteza quanto a busca de autoria vamos conversar com o tribunal nós temos amplas possibilidades de dar uma solução equilibrada e uma decisão que vai ampliar as funções do cartório dos cartórios dar uma solidez a eles e também portanto melhorando o conforto de residir em uma pequena localidade ter mais acesso ao serviço público ampliando muito essa acessibilidade ter uma justiça perto de casa com ampliação das funções cartorárias em direção à cidadania em direção até mesmo quem sabe em direção ao exercício mesmo que parcial da justiça de paz era o recado que lhe dá e estou inteiramente aqui integrado nesse grupo que busca essa solução e portanto me dirijo aqui a todos que me procuraram do norte de Minas da região de Curveira de tantas regiões que tive oportunidade de receber em meu gabinete pessoal que tivemos oportunidade de ajudar a receber mas receber bem é uma necessidade de relações humanas receber bem por quem tem mandado deletivo é sobretudo dar o resultado que as pessoas que procuram precisam de obter muito obrigado continue contando comigo obrigada deputado virgílio a todos e todas nessa audiência boa tarde assumo agora os trabalhos de presidir essa importante audiência pública meu nome é Beatriz Serqueira além de deputada estadual eu sou professora então sejam todos e todas mais uma vez bem-vindos e bem-vindas nós vamos passar a palavra agora para o deputado estadual Arley Santiago e na sequência a deputada Celis Laviola boa tarde senhora presidente senhoras deputadas senhores deputados a todos os que resolveram sair da sua morada e vir até aqui para reivindicar os direitos e os benefícios que a população precisa quero cumprimentar a todos na pessoa do vereador Gil Dênis da cidade de Montalvânia que deve ter gasto mais ou menos umas 10 ou 12 horas para a turma de Montalvânia poder chegar até aqui como outros também foram aí dessa maneira o que nós estamos vendo é que essa questão dos cartórios ela é uma questão muito interessante muito interessante nós temos cartórios que realmente são nababescos nós temos cartórios que as pessoas que são detentores da sua posse eles faturam milhões de reais por mês e isso a gente não consegue mexer é uma dificuldade enorme para se mexer já procurei alguns presidentes de tribunal como Joaquim Herculano como doutor Ebert porque o que nós queríamos é que alguns grandes cartórios eles fossem redivididos por exemplo Montes Claros tem 50 anos que tem dois cartórios de imóveis e parece que a arrecadação do que fica para quem detém a posse realmente são milhões de reais por ano em contrapartida nós temos pequenos cartórios que mal conseguem sobreviver muitos quase fechando e temos principalmente nos cartórios dos distritos uma prestação de serviços em que às vezes só é possível porque a pessoa do cartório já mora ali o cartório é na frente da casa dele então ele consegue sobreviver ali daquela maneira e aí está sendo muito fácil mexer com esses cartórios mas dividir um cartório de registro de imóveis de contagem para poder ter dois ou três e prestar um melhor atendimento isso aí é uma dificuldade realmente muito grande então nós precisamos nós deputados precisamos é nós batermos palmas para vocês porque as coisas aconteceram e se vocês não tivessem largado o conforto seus falaram ah não tem jeito não tem jeito a coisa já estava sem jeito realmente e nós então temos que ver é que nós precisamos de uma população principalmente os distritos uma população que realmente participe da vida política porque eu não gosto de política come na mão de quem gosta come na mão de quem gosta e às vezes paga caríssimo com sofrimento com falta de serviços de boa qualidade amanhã amanhã mesmo estarei indo até o ministério da saúde para poder fazer uma avaliação porque que o governo passado e esse atual governo não deram conta de gastar com equipamentos médicos de saúde 50 milhões de reais e estão devolvendo Minas Gerais está na condição de devolver alguma coisa quer dizer não deram conta de gastar os recursos que foram mandados para aqui há muitos anos mas para mexer com os cartórios pequenos é um passe de mágica é um Harry Potter batendo uma uma bengalinha ali e a coisa resolve e mudando a vida não é só das pessoas que tem os cartórios não é das pessoas que estão ali perto ah porque a pitarana hoje está asfaltada foi um trabalho que foi feito e conseguiu então é pertinho gente é pertinho mas quanto é que custa a passagem o Denis 20 reais para ir 20 para voltar mais o almoço mais perder o dia quer dizer dá 60 70 reais isso é um detalhe é um detalhe para alguns mas para outros às vezes é a falta de carne durante a semana então muito obrigado eu quero agradecer por vocês terem acordado essa casa e a gente poder correr atrás porque agora a corrigidoria está parando mas e quem já foi anexado como é que nós vamos resolver esse problema será que como é que vai voltar isso aí para funcionar se o pessoal já foi embora se os livros já foram anexados quer dizer nós temos muitos problemas para nos para nos debruçarmos e tentarmos resolver e sem sombra de dúvida o nosso querido presidente da comissão de justiça o deputado Dalmo ele vai poder nos orientar juridicamente como a gente vai fazer mas podem ter certeza que o movimento que vocês fizeram comoveu essa casa e nós temos a obrigação de poder buscar uma resposta para a luta que vocês estão tendo e que é uma luta da população que nós representamos muito obrigado a vocês e vamos Dalmo logo que você nos orientar a gente correr atrás e tentar resolver ou votar ou legislar ou derrubar lei o que fazer mas vocês não poderão ficar sem a resposta porque vocês defendem realmente uma parcela importante da população que muitas das vezes não tem acesso a inúmeras questões que a que as cidades e o estado teriam que arrumar para aquela população às vezes não tem um posto de saúde às vezes não tem um médico às vezes não tem água de boa qualidade então é uma situação realmente que nós temos que nos debruçarmos dela e eu acredito que o deputado Dalmo poderá até nos conduzir de uma maneira já como nós fazemos e outra coisa justiça tardia ela não é a justiça ideal é a gente tentar fazer o mais rápido possível e vocês com certeza podem contar com o deputado Arlen Santiago um abraço e parabéns pela luta de vocês que também é nossa obrigada deputado nós vamos ouvir agora as considerações da deputada estadual Celise boa tarde a todas e a todos que estão aqui nessa luta mais do que justa nós aqui estamos para dizer exatamente a dificuldade eu sou da região leste do estado eu fico até com receio de falar que eu acho que já está todo mundo tão cansado de saber que eu sou do leste do leste do leste mas eu sou lá da região leste e nós enfrentamos sérios problemas como o deputado Zé Reis enfrenta na região dele também o deputado Arlen todos nós estamos enfrentando eu tenho distritos que estão a 80 quilômetros da sede do município com estrada de chão e eu pergunto como que vai fazer a pessoa que mora lá nesse distrito se ela dá um passo e está no Espírito Santo e para ir na sede do município ela tem que andar 80 quilômetros em estrada de chão sem recurso para ir sem condições de fazer o trajeto sem ter como arcar com a despesa dela e ainda com a despesa do cartório então eu acho que o momento é da gente realmente eu endosso aquilo que falou o deputado Arlen nós precisamos entrar nessa nessa luta com tudo para que não aconteça nenhum caso desse porque vai ser um desastre na minha região vai ser um desastre são muitos cartórios muitas serventias eu acho que isso vai causar um problema e outra coisa o cartório da sede também não tem como acumular todo esse serviço não tem como ele não vai dar conta então é um problema sério e como disse tantas coisas buscam resolver por que que isso também não tem que ser uma briga não tem que ser resolvido então eu acho que nós entramos nessa briga com tudo já estive no tribunal começando com o corregedor e acho que nós temos aqui a Assembleia hoje esse importante papel viu presidente Bia esse importante papel de estar trazendo essa situação aqui e de estarmos dizendo que nós deputados estamos abraçados todos nessa causa que nós não podemos abrir mão disso que o nosso povo não pode abrir mão de ter o serviço prestado lá isso chama qualidade de vida e nós estamos aqui para brigar pela qualidade de vida do povo que nós representamos então acho que isso faz parte nós temos que entrar nessa briga com tudo é nosso dever e eu quero dizer para vocês é isso contem comigo parabéns por terem trazido problema para essa casa parabéns por estarem lutando pelo que toda a população precisa estarem representando a população nesse momento e o que eu posso dizer é isso meu mandato está à disposição dessa causa estamos juntos sempre obrigada obrigada deputada então antes de nós passarmos as considerações para a Fernanda Murta que é oficial de registro civil de cartório de registro civil de Curvelo permitam também fazer as considerações iniciais do deputado estadual doutor Jean Freire que nos encaminhou suas considerações prezados companheiros e companheiras é com muita alegria que saúdo a todas e todos presentes nessa audiência devido a um problema de saúde e após uma internação hospitalar de urgência precisarei ficar afastado das minhas atividades parlamentares por alguns dias por esta razão não estarei presente nesta reunião que debate a possível extinção dos cartórios em diversos distritos do nosso estado mas sinto-me representado por todas e todos e tenho certeza de que será muito produtivo recentemente o Tribunal de Justiça de Minas Gerais decidiu encerrar as atividades de cartórios com baixa arrecadação e quantidade mínima de atos praticados por saber da importância dos cartórios nos distritos da função social que exercem e do impacto negativo que a extinção dos mesmos terá sobre a vida das pessoas que residem nessas comunidades me coloco veementemente contrário a essa decisão são cerca de 300 cartórios fechados o que dificultará o acesso da população do interior a serviços públicos básicos como certidão de nascimento por exemplo solicitamos que o Tribunal de Justiça de Minas Gerais reavalie e reconsidere essa decisão a fim de não prejudicar a vida da população residente nesses distritos e nos colocamos à inteira disposição para pensarmos juntos alternativas para o problema por fim declaro mais uma vez meu total apoio aos cartórios dos distritos de todo o estado em especial nos vales do Jequitinhonha e Mucuri e me disponho a lutar lado a lado com vocês certo da compreensão de todos e todas deixo meu abraço e desejo de bons encaminhamentos conto ainda com as boas vibrações para retornar em breve e com mais disposição para a luta essas foram as considerações do deputado estadual Jean Freire que está com problemas de saúde por isso não está aqui conosco e aproveito a oportunidade para fazer das minhas palavras as palavras do deputado Jean Freire contem também com o nosso mandato nessa importante discussão eu não compreendo como que é possível a mensuração do serviço prestado a vocês somente de uma forma por vocês somente de uma forma quantitativa de modo a retirar a condição da população ao acesso cotidiano vocês precisam estar os serviços públicos precisam estar onde o povo precisa não importa a quantidade de atendimento importa que as pessoas tenham acesso e acesso com dignidade no tempo das pessoas não em tempo burocrático não em outros tempos as pessoas têm o direito de ter o acesso a vida já está muito difícil as pessoas já enfrentam muitos problemas concretos na sua vida a gente não pode diminuir a possibilidade dela ter acesso a serviços sob os argumentos que estão sendo utilizados então aqui na Assembleia Legislativa a minha origem é do serviço público eu sou uma defensora dos serviços públicos acho fundamental que as pessoas tenham acesso aos serviços elas precisam ter acesso aos serviços onde elas estão essa ideia de retirar o serviço porque é um distrito porque não tem impacto não tem um impacto às vezes político porque as pessoas não consideram a função social do serviço prestado por vocês isso precisa ser de fato combatido então contem também com o nosso mandato nesse processo de discussão e de reversão daquilo que precisa ser revertido vamos então às considerações nós vamos iniciar com a Fernanda vocês sabem que então nós estamos numa audiência pública exatamente a riqueza da audiência pública não é ouvir o deputado é ouvir as pessoas que estão aqui então enquanto a Fernanda faz uso da palavra é a Fernanda e o Nésio que são os nossos convidados aqui nessa mesa nós eu vou pedir a consultoria que já possa fazer a inscrição das pessoas que estão presentes aqui no auditório que queiram fazer uso da palavra após a consideração dos nossos convidados nós ouviremos todos que quiserem se manifestar e na sequência faremos os encaminhamentos então a consultoria vai encaminhar para que nós possamos organizar as inscrições logo após a fala dos nossos convidados nosso convidado e nossa convidada justifica a comissão de constituição e justiça a gente tem uma reunião agora mas terminando deputado Dalma e deputada Celise eles fazem parte da comissão de constituição e justiça Zé Reis também fazem parte da comissão de constituição e justiça que tem uma reunião extraordinária agora então eles pediram para justificar que eles vão se deslocar para a reunião terminada a reunião eles retornam aqui para a audiência pública também é importante sempre explicar a Assembleia Legislativa ter uma dinâmica de muitas atividades ao mesmo tempo que às vezes requer a presença do deputado de acordo com a participação deles nas comissões permanentes e mais pertinho nós vamos então ouvir a Fernanda na sequência Unésio Boa tarde a todos cumprimento na pessoa da deputada Beatriz presidente aqui da nossa audiência pública todos os nobilíssimos deputados que muito nos enriqueceram com tudo que nos disseram cumprimento aos nobres colegas por essa luta por essa batalha por esse carinho com a sua população essa população tão carente que os senhores representam cumpre-me salientar de início que seria desnecessária qualquer fala nossa uma vez que aquilo que de mais precioso já foi traçado aqui pelos nobres deputados que muito atentos a tudo que está acontecendo já conhecem decor decoração tudo que os registros civis com cumulação de notas estão vivendo nesses últimos dias apenas para salientar e peço aos deputados que tiveram que se ausentar se nessa casa tiver uma gravação que possam ouvir novamente a nossa fala porque estamos aqui muito felizes muito alegres com essa receptividade venham aqui representando os cartórios que receberão as serventias a serem anexadas então portanto a minha serventia ela não será anexada ela está recebendo a anexação e como é bonito ver o respeito com os quais cada colega que aqui está foi recebido por essa casa isso porque a nossa função antes de tudo antes de registrar é uma função pública é uma função que gera cidadania então essa função ela precisa ter o respeito dos nossos legisladores e foi isso que nós encontramos aqui nessa casa então com muita alegria eu agradeço a todos vocês por tanto carinho e neste momento para iniciar minha fala eu peço a ação e a intervenção do Santo Espírito de Deus pela poderosa intercessão da Santíssima Virgem Maria o Espírito Santo que é o nosso comunicador perfeito e é ele que nos fará entender tudo que vamos ouvir aqui agora os senhores falaram muito bem a respeito do prejuízo à população esse é o principal norte dessas anexações o que acontece a nossa realidade como o senhor bem falou no início deputado é essa mesmo muitas minas numa só Minas Gerais e como somos várias minas em um só estado as nossas realidades são bastante difíceis na nossa comarca por exemplo nós vamos receber uma serventia que dista a 35 quilômetros estrada de chão da sede do município os senhores imaginem a dificuldade dessa população para poder se deslocar lembrando que essa população nem sua maioria é de baixa renda e é uma população escassa de conhecimento então retirar o distrito os cartórios do distrito é retirar direitos do povo e dificultar o acesso a esses direitos coisa que vem sendo a luta e vem sendo o norte de todo o trabalho do estado porque assim prevê a constituição mas nesse momento e peço que os senhores realmente averiguem não entendemos o porquê de tudo isso então falando um pouquinho mais a respeito do prejuízo à população falando dessa distância falando desse prejuízo ao povo que ficará se vocês me permitem isso está me incomodando falando um pouquinho a respeito do prejuízo da população que vai ficar sem seus serviços básicos a gente poderia também lembrar que existe um prejuízo maior que é o estado o senhor sabe porquê? nós levamos no nosso país mais de 15 anos para erradicar o subregistro e agora eu pergunto para os senhores que me ouvem o que será desse estado de Minas Gerais sem os cartórios dos distritos como nós vamos conseguir impedir que voltemos a eras passadas quando o subregistro era uma verdade impedindo as políticas públicas nós precisamos de ter os registros de nascimento e de óbito computados e nós sabemos o quanto que isso é difícil deputada para que essas pessoas cheguem até os distritos de sede porque a gente poderia dizer mas a maioria das crianças hoje nasce no hospital sim mas o papai precisa ir ao cartório e registrar porque quando nós analisamos as estatísticas a maioria dos nossos nascimentos se dão em famílias não constituídas civilmente e para que esse pai possa registrar e uma das obrigações da lei sobre nós oficiais de registro é que nós facilitemos o acesso ao reconhecimento de paternidade e o reconhecimento de paternidade é feito no ar do registro um deles como nós seremos facilitadores disso se essa população esse pai não pode se ausentar do serviço para ir até a sede registrar seu filho quantas crianças vão ficar sem registro por conta dessa atitude e vamos andar mais adiante vamos pensar no registro de óbito o registro de óbito hoje é o que coloca fim a vida hoje não não é sempre coloca fim a vida civil mas é através do registro de óbito que hoje nós temos que informar diariamente ao estado é que o estado pode colocar fim a concessão dos benefícios previdenciários e aí eu pergunto para os senhores dificultando o acesso dessa população distrital a esses serviços quantos e quais registros de óbito ficarão sem ser feitos sem ser lavrados isso facilita de sobremazia as fraudes então nós estamos diante de um prejuízo a população que vai ficar impedida de exercer o seu maior direito que a cidadania que ficará prejudicada os senhores vejam bem para que se ande essa distância de 65 quilômetros por estrada de chão a população vai gastar em média 20 reais para ir 20 para voltar são 40 reais para você ir na sede de fazer um reconhecimento de firma ou uma procuração pública para que? para vender ou comprar uma moto para poder fazer uma procuração para que alguém receba um benefício previdenciário porque o outro está doente qual o facilitador que há aí? nenhum então o Estado também é prejudicado isso sem contar que cada um de nós que trabalha na serventia extrajudicial nós recolhemos ISS nós recolhemos tributos porque todas as serventias de distrito elas também acumulam a função notarial e na função notarial quantos e quantas são as escrituras que eles fazem? cada escritura dessa tem recolhimento ao governo? então muito antes pelo contrário ao invés de se denotar o prejuízo ao Estado o Estado sim é que está ficando no prejuízo com o fim do trabalho das serventias nos distritos esse é o primeiro ponto segundo ponto a portaria que nós recebemos a portaria que foi nos levada para conhecimento para a anexação provisória ela falava nesses dois nesses dois condões a baixa arrecadação e o concurso público o concurso público realmente é necessário a gente já sabe que toda atividade notarial ou registral ela depende do concurso público para que o delegado do serviço possa exercer a sua função essa é a lei mas a realidade lá dos distritos é outra porque nós estamos há mais de 15 anos do primeiro concurso primeiro concurso efetivamente de posse porque o primeiro concurso deu posse em 2003 mas ele foi levado a efeito em 99 então nós estamos todo esse período tentando prover essas serventias todos os oficiais que tentam esse concurso que fazem a prova e que são aprovados eles não ficam nesses lugares porque são lugares difíceis são lugares de difícil acesso são lugares precários então a situação do concurso público é necessária mas também é necessário ser revista como precisa de um grande estudo mas a população que está lá naquela cidade ela está sendo bem atendida por esses senhores que não são concursados não são mas aqueles que tem o direito de passar pelo concurso quando passam não querem assumir as serventias vamos lá baixa arrecadação o deputado Roberto Andrade quando falava ele falava com muita propriedade porque eu estive com ele eu acompanhei um pedaço dessa batalha que houve dentro do Recivil junto com essa classe legislativa para aprovação daquela lei em 2003 a lei 15424 que mudou a realidade do serviço registral notarial quando nós tivemos a criação do fundo de compensação esse fundo de compensação é o fundo que verdadeiramente paga as despesas dos cartórios ditos deficitários então não há qualquer despesa ao Estado o Estado não pode tomar para si nenhuma despesa desses cartórios que estão nos distritos porque essa despesa ela é toda paga pelo fundo de compensação que nós mesmos registradores tabeliães é que recolhemos ao fundo esse fundo foi criado justamente para compensar a gratuidade instituída pelo governo de Fernando Henrique mas primordialmente para compensar os trabalhos dessas serventias que estão nos distritos numa demonstração de valorização aqueles cartórios que estão lá nos rincões das Minas Gerais e isso tudo agora está sendo esquecido então quem paga o ônus de tudo isso é o fundo não é o Estado ademais se nós formos analisar a grande maioria dos ofícios de regiço civil que estão sendo abarcados pelas anexações deputada Selice nós vamos perceber que em sua maioria não são serventias deficitárias estão próximas do valor da deficiência mas não são serventias deficitárias pelo contrário muitas vezes são serventias até rentáveis porque o que é rentável numa grande capital jamais o será lá no interiorzão das Minas Gerais então são serventias que estão sim em efetivo trabalho no segundo ponto não é o Estado então que vai ser o responsável por esses pagamentos pelo contrário o Estado tem prejuízo com a anexação das serventias por fim para finalizar o que eu diria aos senhores tão empenhados em tudo que os senhores ouviram e em tudo que todos os momentos em que os senhores receberam esses oficiais nos gabinetes dos senhores e dos prefeitos essa anexação provisória por ser provisória ela pode sim ser tirada de efeito porque a extinção ela passa por lei e essa minuta de lei já foi nos encaminhada junto com a portaria que instituiu a anexação provisória isso não é possível porque toda extinção ela precisa passar pela legislação e essa é a casa que legisla então o que eu gostaria de finalizar dizendo aos senhores que esse empenho todo dos senhores esse carinho todo dos senhores precisa sim se reverter em medidas efetivas porque isso é possível tendo-se em vista que nenhuma anexação feita até hoje foi definitiva são todas elas provisórias e os senhores já estão de comum acordo de que as anexações precisarão de um estudo antes de serem feitas e por fim em sendo provisórias as anexações nós pedimos e clamamos aos senhores que lutem pela revogação de todas aquelas serventias que já foram anexadas não só aquelas que estão às portas da anexação mas todas aquelas que já foram anexadas porque como o deputado Alencar nos lembrou como é que é a frase para o que dá em alho então pronto é nessa frase que nós vamos terminar então é isso que nós queremos e pedimos aos senhores representando aqui todos os oficiais que não vem aqui simplesmente porque a sua função está em jogo mas vem aqui muito mais no último momento na sangria final de todo o que está acontecendo com cada um eles vêm aqui defender a população para vocês o meu agradecimento também como oficial de sede como oficial que vai receber essas anexações estou com vocês porque sei do trabalho efetivo árduo que vocês fazem além de ético e nobre muito obrigada aos senhores e obrigada aos deputados obrigada Fernanda muito obrigada importante uma fala didática exatamente para nos dar a dimensão de todos os problemas enfrentados fruto do debate dessa audiência nós vamos passar para as considerações do Nésio Mário Jartim que é oficial de registro do distrito de Feire Cardoso da comarca de Araçuaí na sequência nós já vamos ouvir a primeira inscrição o ex-prefeito de Santo Antônio do Amparo Jorge Lopes e registrando a presença quando quiser fazer o uso da palavra deputado Gustavo Santana uma boa tarde a todos e a todas eu confesso que tudo que eu havia pontuado eu acabei ouvindo aqui dos nobres deputados e deputadas e isso deixa a gente feliz principalmente vindo do Vale de Atchonha de um dos lugares mais pobres considerado pela Unesco e hoje as únicas coisas que temos lá é um cartório em vários distritos lá estão sendo jogados fora esse direito os senhores deputados sabem da dificuldade que tem para implantar alguma coisa nos distritos hoje em dia então a única esperança que tem naquele distrito o único conforto estão sendo jogados as tralhas e agradecer muito pelo apoio dos senhores em nome dos demais colegas eu acho que se eu for repetir o que já foi falado seria inconveniente mas assim deixar o nosso agradecimento e tenho certeza que a nossa classe hoje sai daqui de Belo Horizonte com certos de que a Assembleia de Minas está bem representada com deputados deputadas que realmente estão muito preocupados com o nosso estado de Minas Gerais e não só com os cartorares mas para milhares de mineiros que vivem nos rincões do estado e que só através de vocês tem essa esperança obrigado obrigada Nézio vamos então ouvir agora o ex-prefeito de Santo Antônio Dom Paro Jorge Lopes Jorge aqui ou na parte de cima fica a seu critério enquanto o Jorge chega registrar a presença dos deputados Ulisses Gomes e Zé Guilherme que estão aqui conosco boa tarde a todos e a todas quero primeiramente cumprimentar a presidente a deputada Beatriz Serqueira em nome dela cumprimentar a deputada presente aos deputados presentes de uma maneira especial hoje aproveitar essa oportunidade fazer um registro de agradecimento ao meu amigo e deputado Duarte Bechir porque quando eu fui procurado eu hoje na condição de ex-prefeito de Santo Antônio Dom Paro fui procurado pelo pessoal que é os proprietários que é a oficiala do carritório em São Sebastião da Estrela que é um distrito de Santo Antônio Dom Paro pedindo apoio junto aqui à Assembleia eu procurei o deputado Duarte que prontamente se disponibilizou para poder intervir nessa causa então deputado eu quero aqui fazer um agradecimento porque para quem não conhece São Sebastião da Estrela é o nosso distrito é um distrito com 4 mil habitantes maior que várias cidades do nosso estado de Minas Gerais lá hoje Santo Antônio tem como sua receita principal a produção de café o distrito de São Sebastião da Estrela tem um dos maiores armazéns de café que exporta café para o mundo inteiro tem o maior laticínio da nossa cidade de Santo Antônio Dom Paro é localizado em São Sebastião da Estrela e sendo que lá é uma terra de gente trabalhadora que fica distante de Santo Antônio a mais de 30 quilômetros então ele se dispôs a nos ajudar e nós demos sorte de lá o Tribunal de Justiça quero agradecer aqui o entendimento da Corregedoria a vice-presidência que nos recebeu do Tribunal de Justiça e com isso conseguiu foi revisto essa situação do cartório lá eu quero fazer aqui parabenizar o trabalho que foi realizado lá para fosse feito isso aí trazer essa documentação para que o deputado Duarte levasse ao Tribunal de Justiça que teve à frente a doutora Graziele teve o doutor Jeremias Zuzanã junto com a oficiala Rita então eles reuniram junto a comunidade de São Sebastião da Estrela a população fica aqui infelizmente estou vendo que várias de vocês não beneficiaram dessa forma igualzinho foi feito com o nosso cartório lá mas lá eles mobilizaram a assinatura de todos os moradores do distrito pedindo mostrando certidões mostrando a realidade da falta que faria esse cartório para o nosso distrito então eles fizeram esse levantamento o qual nós trouxemos aqui para o deputado que levou essa documentação lá e o corregedor quando viu toda aquela documentação pôde fazer o reexame dessa anexação do nosso cartório de São Sebastião da Estrela então fica aqui o meu agradecimento deputado de público ao meu amigo não é por não é que muito nos honra porque já é o terceiro mandato consecutivo que ele é o deputado majoritário em nossa cidade e ele tem feito por isso fica aqui o meu agradecimento a você meu amigo e deputado Duarte Bestir boa tarde a todos obrigada Jorge o deputado Duarte Bestir vai te entregar um documento exatamente com a suspensão da anexação então nós vamos dando continuidade aos debates ouvir agora o Heitor Pereira que é do cartório do distrito de Paiolinho e na sequência vamos ouvir o João Heitor que é vereador da cidade de São João Del Rey onde o senhor quiser casa é nossa boa tarde senhoras e senhores boa tarde aos deputados presentes eu gostaria não quero me alongar muito o debate em geral vai ser a palavra vai ser quase que igual de todos mas somente abordar a questão que todos já se falaram que é sobre o atendimento da população uma grande perca com o fechamento dos cartórios é o atendimento sem dúvida da população no meu por exemplo se fala que o nosso distrito tem uma viabilidade boa até a sede acontece que está presente comigo o secretário de obras que o prefeito mandou representar comigo também o engenheiro da prefeitura e o vereador que é lá do meu distrito que está presente também semana passada eu fiz uma procuração para a mãe dele que está com 90 e sua mãe tem 93 anos a mãe dele uma procuração porque hoje a nossa população como nós sabemos ela está se envelhecendo e os bancos estão obrigando cada vez mais os idosos a levar procuração pública para fazer todo aquele processo lá de prova de vida de receber redombar cartão sem e tal e com isso ela por estar próximo lá do meu cartório se deslocou para ir lá assinar que ainda assina com 93 anos então eles ficam pensando somente nisso aí que o meu cartório por exemplo está a questão deficitária a questão da proximidade da sede mas esquecem dos idosos esquecem dos demais exemplos que foram citados aqui hoje neste debate gostaria também de o deputado Bechir que é nosso amigo além do deputado Liss que também é o majoritário em Poço Fundo e que eu fui vereador por três mandatos e no período de 96 ou melhor de 97 a 2000 os estados ou melhor as escolas municipais se passavam por municipalizações quem é professor sabe disso aqui não é presidente então em Poço Fundo tinha uma escola estadual tinha ou melhor tem até hoje que foi feito todo esse processo de municipalização da escola antes de haver a lei aprovada pela Câmara de Vereadores e por surpresa através da mobilização das professores dos pais de alunos e também de toda a população em geral a lei chegou na Câmara resultado foi reprovada e a escola é até hoje estadual não foi municipalizada como o deputado Bechir disse eles vão referendar aquilo que o tribunal está pedindo mas nós torcemos e pedimos a eles que sejam contra esse referendo contra esses projetos de leis e que mantenham os cartórios nos distritos espalhados por todo o estado de Minas Gerais muito obrigado a todos obrigada Heitor de fato a mobilização e a disputa da opinião pública são processos fundamentais para impedir a consolidação de uma prática que prejudica a população Heitor nós voltamos a ter que lutar contra as municipalizações está na pauta da ordem do dia inclusive próxima sexta-feira eu presido a comissão de educação ciência e tecnologia nós vamos a cidade administrativa exatamente discutir esse assunto das municipalizações de escolas com a secretaria de estado da educação que a municipalização estou vendo vários vereadores aqui então me permitam uma consideração a municipalização não é uma boa política para o município mas é a forma que o estado tem de tirar sua responsabilidade jogar para o município nós estamos em 2020 com a possibilidade do fim do Fundeb que é o fundo de manutenção da educação básica então não corremos o risco de não ter o recurso vinculado mas o município ser obrigado a absorver uma demanda que ele não se planejou para atuar então obrigado pela oportunidade inclusive de trazer esse assunto que é uma luta nossa na educação contra as municipalizações nós vamos ouvir então e contamos com isso também com o apoio com o debate de várias câmaras municipais presentes aqui nessa audiência uma luta vai fortalecendo a outra ninguém luta sozinho ninguém conquista nada fazendo a sua luta sem a solidariedade do outro ou da outra João Vítio João Heitor vereador de São João del Rei para fazer as suas considerações e na sequência a Daiana Regina do cartório de Padre Fiário Boa tarde a todos boa tarde a presidente da mesa Beatriz que já nos visitamos na Câmara Municipal ao deputado Eduardo Bechir que conhece bem a nossa região gente eu estou aqui sou vereador de São João del Rei represento São Sebastião da Vitória represento a zona rural o produtor rural e eu estou aqui com mais de 1500 assinaturas de São Sebastião da Vitória para que o cartório de São Sebastião possa ser reaberto a gente fala do cartório de São Sebastião que pertencem a São Sebastião da Vitória como o Caquende que às vezes é corteira da barca que dá mais de 20 30 quilômetros para chegar em São Sebastião da Vitória o cartório fechando eles tem que pegar São Sebastião da Vitória e ir para São João del Rei eu estou com a tabeliante São Sebastião da Vitória aqui a Gilberta e eu falo o seguinte isso atinge eu falar muito aqui depois de todos os deputados que falaram até fica difícil já falaram todos sobre os cartórios mas o que eu acho que mais perde sobre isso é o homem do campo o produtor rural o produtor rural levanta de manhã para tirar seu leite e tira as duas ordenhas para ele usar o cartório eles saem a andar 50 quilômetros para ele usar um cartório diante de São João del Rei para reconhecer uma firma para o registro e uma certidão a gente está tirando aqui de manter o homem no campo a gente está tirando tudo que é do homem do campo eu brigo muito na Câmara Municipal de São João del Rei para que possa manter o homem no campo dar direito dele ficar lá e dar o mínimo de estrutura tira o cartório segurança pública também já não temos estão tirando tudo do homem do campo não damos condições de ficar no campo aí todo mundo fala mas o agronegócio que resolve o problema do país levanta as balanças comerciais o agronegócio onde eu recadro 45% da renda do município e o que nós estamos dando para eles? nós estamos tirando dos distritos da cidadinha pequena que vive do agronegócio que vive da produção de leite dos produtores gerais até o próprio cartório nós tira a segurança nós tira o cartório nós tira o banco nós tira tudo e aí? daqui a uns tempos eu vou ter que tirar até o produtor e aí como é que não vai ficar o país? se o produtor não planta a cidade não janta gente a cidade pequena os distritos a cidade pequena como São Sebastião da Vitória que é distrito você pega a Conceição da Barra de Minas toda cidadinha pequena ela vive do produtor rural a maioria São Sebastião da Vitória tem quatro nesses síndros é a terra do pão de queijo acho que a maior parte conhece aqui o pão de queijo famoso São Sebastião da Vitória eu estou vendo o cartório São Sebastião da Vitória já foi fechado eu como vereador lá eu fico penalizado por essa situação e falaram aqui para os senhores que o cartório não dá prejuízo o que custa manter o cartório e São Sebastião em todos os lugares eu peço em nome da população não só de Vitória de todos os distritos que o cartório foi fechado o empenho dos senhores deputados o Duarte Bechic conhece meu trabalho vários deputados que já passou porque o Gustavo Valada o Cristiano também de Silveira que é de São João Daiana Regina do cartório de Padre Fialho e na sequência o Tarcísio Magno que é vereador de Diamantina cadê o Tarcísio? Tarcísio vou estar na sua cidade quinta-feira audiência da comissão audiência pública da comissão de educação para debater a questão da escolha da reitoria da Universidade Federal do Vale de Equitinhão em Mucuri se às 14 horas lá em Diamantina atividade da comissão de educação da Assembleia Legislativa então Daiana com você boa tarde a todos eu estou aqui boa tarde aos deputados muito obrigada a vocês e eu estou aqui representando uma oficiala minha sogra eu sou substituta dela de Padre Fialho distrito de Batipó estou aqui pedindo para nós juntarmos as forças nos reunirmos para conseguir porque isso é um atraso para a população eu estou aqui em nome do povo da população de Padre Fialho não só de lá há tantas outras que vão ser atingidas que são mais de 300 cartórios se eu for somar todos esses distritos olha o prejuízo que eu vou ter para esse lugar olha o atraso que eu vou ter em vez da gente estar facilitando a vida das pessoas a gente vai estar dificultando vai estar tendo um atraso para tudo o quanto que eu vou ter que me deslocar para reconhecer uma simples firma e que valor que essa firma vai ficar para a pessoa um registro de nascimento para fazer um teste de pezinho eu preciso de um registro de nascimento muitos aqui não sabem e esses lugares na verdade os hospitais maiores tem um cartório dentro deles que eu já saio ali com a certidão pronta e no local da gente no distrito no caso nas cidades pequenas eu não tenho ali o hospital que eu já saio com a criança registrada para me deslocar até um posto de saúde fazer um teste de pezinho então o pai vai ter que sair do seu distrito e ir até a cidade fazer um registro depois voltar até o posto saúde para poder fazer um teste de pezinho que eu tenho que mandar com sete dias muitas vezes igual lá na minha cidade lá no distrito vive da agricultura a maioria depende lá é café e gado eu vou ter que perder um dia de serviço da pessoa que já passa dificuldade já não tem uma renda tão boa assim para se deslocar até a cidade às vezes fica faltando algum documento ele precisa retornar ele perde a viagem perde o tempo porque às vezes cresceu ali uma identidade uma conta de luz que precisava um detalhe pequeno que se torna grande para ele perder mais um dia de serviço na roça que não é fácil capinar não é fácil estar lá dia a dia da pessoa então eu acho que eles não pensaram em momento nenhum na quantidade de pessoas que foram atingidas com essa anexação do cartório então gente eu vou pedir a vocês vou pedir aos deputados encarecidamente que lutem que nos ajudem e nós unidos nós vamos conseguir vencer tá ok minha fala é breve muito obrigada a todos obrigada vamos ouvir agora então o Tarcísio que é vereador na Câmara da Câmara Municipal de Diamantina e na sequência nós vamos para a resenha de costa ouvir o vereador Ângelo Ângelo Márcio boa tarde boa tarde a todos e a todas é um prazer estar aqui na Assembleia gostaria de externar meu agradecimento apesar da ausência ao Alencada Silveira que está sempre de portas abertas e aqui vem falar um pouco de Diamantina Diamantina é a terra do Saldor JK o maior estadista do país que na verdade em cinco anos apenas ele fez mais que qualquer outro governante e uma das grandes ações dele foi criar mecanismo de aproximação das pessoas através das estradas a questão da energia elétrica e tantas outras obras no estado e de repente a gente tem essa trágica notícia que querem acabar com aquilo que vai de encontro ao interesse dos menores na minha cidade nós temos sete distritos um deles está a 120 quilômetros da sede nós temos distritos com distância de 80 de 60 a população em torno deve oscilar em torno de 5 a 6 mil pessoas que serão impactadas de forma negativa com essa questão do fechamento eu digo que é uma arbitrariedade a forma com que está sendo tratado esse assunto o CNJ avaliou essa situação num ponto de vista mas esqueceu de olhar os detalhes das comunidades rurais somos na cidade tradicionalmente garimpeira que está passando por muitos desafios com várias privações o poder o poder de polícia por exemplo nesse distrito é ausente diante da dificuldade é o servidor do cartório nesse distrito que faz realmente uma função que o Estado não consegue alcançar então aqui vai o nosso respeito a todos os senhores representa aqui a Diamantina e todas as outras cidades que estão passando por essa mesma situação estou encantado aqui com a participação da Assembleia no sentido de abraçar a nossa causa porque essa causa é do povo e assim nós não podemos aceitar que essa situação perdure e mais do que adiar esse ato a gente precisa realmente invalidá-lo totalmente e criar uma política pública que realmente fortaleça esses cartórios e que os grandes cartórios esses sim começam a ser tratados de uma forma tal que os pequenos possam crescer e ter as oportunidades que não tem lá atrás onde ninguém geralmente consegue enxergar por hoje é só agradeço a todos os senhores continue com essa luta e a gente espera realmente sair mais do que nunca vitorioso daqui hoje levando para nossos distritos para nossas comunidades uma sensação de ganho de vitória essa é a nossa esperança muito obrigado obrigada Tarcísio vamos ouvir agora o Ângelo Março Rezende que é vereador da Câmara Municipal de Rezende Costa na sequência nós vamos ouvir o Nivaldo dos Santos que é vereador em Goiás boa tarde a todos boa tarde a todas excelentíssimos senhores deputados senhora Beatriz Serqueira presidente dessa comissão todos os deputados presentes e todos que falaram em defesa da população e dos cartorários eu sou de Recente Costa a cidade vizinha São João Del Rey é Tiradentes a cidade do artesanato muito conhecida nossa cidade e nós estamos vivendo o mesmo problema de vários dos senhores aqui o nosso distrito de Jacarandira ele está a mais de 40 quilômetros da sede é uma estrada de terra que infelizmente no atual mandato tem sido muito mal conservada todas as estradas rurais do município então isso a população rural sofre muito com isso essa é a primeira coisa que a gente consegue falar falo também em defesa de esterro de interrisco me pediram aqui também está a mais de 30 quilômetros realmente sofre com a mesma situação em segundo lugar eu vi os deputados falando da questão legislativa a gente vive isso no país de fora a fora ontem por exemplo na Câmara nós tivemos uma reunião que foi mandado um convênio da prefeitura com o Tribunal de Justiça com o Fórum cedendo uma assistente social para o Fórum antes a gente estava votando o convênio na parte da noite e assistente social eu tive notícia que já estava trabalhando e já sabia quem seria assistente social ou seja a gente vive no sistema democrático de tripartição de poderes onde cada poder executivo legislativo judiciário cada um desempenha uma função diferente e cada um fiscaliza o outro como que pode antes da Câmara autorizar o convênio é o mesmo caso aqui antes da Assembleia autorizar a extinção do cartório como pode o Tribunal de Justiça ou o CNJ determinar a anexação de cartórios isso está errado a gente sabe que esse sistema foi criado há uns séculos atrás para tirar o poder dos reis que antigamente os reis faziam isso os reis julgavam os reis faziam as leis os reis condenavam hoje não funciona dessa forma então eu peço aos nobres deputados que realmente tome as medidas cabíveis porque a competência autorizativa é da Assembleia então se não foi feito dessa forma tem que se buscar inclusive a via judicial a Assembleia tem que definir a Assembleia é representante do povo a Assembleia vai ouvir a população como está ouvindo nesse momento parabeniza todos os deputados está ouvindo a população e vai ver se realmente há necessidade da extinção então esse é o segundo ponto que eu gostaria de falar o terceiro ponto é com relação ao que o colega vereador de São João Del Rey o João Heitor falou muito bem a população rural a gente sabe historicamente e estatisticamente que a cidade não funcionou para a sociedade humana a cidade grande não funciona para o ser humano a cidade grande gera pobreza gera miséria gera violência fora de controle gera índices altíssimos de depressão e a gente sabe que o meio rural hoje em dia ele é usado como terapia então é importante manter o homem do campo no campo porque é o homem do campo que mantém o nosso sustento que produz uma alface saudável que produz uma abóbora saudável se nós ficarmos à mercê dos grandes produtores do agronegócio como está acontecendo nós vamos estar cada vez mais doentes com câncer e com outros tipos de doenças que estão consumindo a nossa sociedade e matando as pessoas com 40, 30, 20 anos de idade então é importante que se mantenha os benefícios dos distritos por exemplo mantenha-se o cartório do distrito mantenha-se o posto de saúde do distrito mantenha-se o correio no distrito onde tenha que não tire isso para não obrigar a população rural a sair do meio rural e viver na cidade e a gente sabe que a cidade não funcionou temos que pensar estratégias novas muito obrigado a todos bem obrigada Ângelo nós vamos ouvir agora enquanto o Ângelo falava deputado Duarte Bechira eu me lembrava de uma situação que nós estamos vivendo na CEMIG o governo quer privatizar a CEMIG mas não enviou para a Assembleia nenhum projeto de lei nesse sentido enquanto ele não envia porque sabe que aqui haverá resistência haverá discussão a CEMIG tem fechado unidades de atendimento desde o início do ano fechado unidades de atendimento e agora nós estamos às voltas com a possibilidade do fechamento da unidade da CEMIG da base São Gabriel aqui em Belo Horizonte exatamente isso se antecipa fecha e possibilita depois o retorno e aí encaminha depois o projeto de lei para a Assembleia Legislativa então a importância desse processo que a gente impeça a continuidade do fechamento do que é importante para a população nós vamos ouvir o Nivaldo que é vereador em Goiães na sequência nós vamos ouvir o Djalma também vereador em Diamantina boa tarde a todos gostaria de cumprimentar a presidente dos trabalhos deputada Beatriz Serqueira também cumprimentar o novo deputado que eu acabei de conhecer hoje Eduardo Eduardo Bechir é um prazer viu ter ficado te conhecendo hoje e saber que você está empenhado nesse trabalho tanto quanto os outros deputados parabenizar todos os deputados aqui que passaram por aqui que estão aqui presentes que estão defendendo essa causa eu quero dizer que minha cidade de Goiães tem três distritos os três cartórios serão é anexados ao cartório sede e eu quero dizer a vocês que um distrito tem mais de cinco mil habitantes que é o distrito de Correntinho onde tem fábricas de laticínios tem um monte de coisa pleiteou inclusive a emancipação quando no passado estava tendo aquelas demandas de emancipação de distrito as cidades está o que a 35 quilômetros da sede o distrito de Farias está a 48 quilômetros da sede que eu gostaria de entender quanto vocês o pessoal que antecedeu aqui disseram eu quero ver a época de novembro de dezembro de janeiro embora está tendo poucas chuvas mas como o cidadão que vai andar 48 quilômetros na estrada de chão eu quero ver se alguém aí do tribunal vai colocar um helicóptero a dispor dessa família entendeu eu quero ver porque eles estão aqui estão no apartamento de prédio sexto décimo andar estão decidindo vida situações que eles não vivem pé no chão o colega citou-se a respeito do pequeno produtor gente é matar o produtor é matar quem produz não é colega vereador eu sou vereador do distrito do Taquarau e tem o distrito de Sapucaia também que está sendo fechado então fechou lacrou é impossível isso a Assembleia está de parabéns e vocês aqui pessoal do cartório que estão aí defendendo muitos podem pensar que vocês estão defendendo a si próprio mas a gente entende que o lado social está acima de tudo quando falo que você vai pagar sete reais de uma autenticação de um documento vai ficar por cinquenta ou cem vai ter que trabalhar dois dias para salvar esse dinheiro e que não é tirado do governo é tirado do bolso mesmo daquela fatia da lei que foi aprovada como a Fernanda um abraço ao Valério vereador de Corvelo muito amigo então é isso gente as minhas palavras quem é isso estou solidário e estou sentindo na pele se isso acontecer um grande fracasso nós legisladores vereadores e deputados consequência também serão penalizados e de certa forma quando chegar a nossa cidade vai ficar meio que vergonhoso com isso porque está sendo ultrapassado o direito de vocês vereadores que vão estar dando o aval então as minhas palavras são essas eu quero mais uma vez repetir parabéns a todos vocês a todos nós que estamos defendendo essa questão então um abraço muito obrigada Anivaldo vamos ouvir agora o Djalma também vereador em Diamantina e na sequência o Hudson Andrade que é do cartório de registro civil e notas Cassarotiba falei certinho Cassarotiba boa tarde a todos eu quero cumprimentar a presidente Beatriz Sequeira a qual através dela cumprimento toda a mesa senhores e senhoras eu fiquei feliz hoje aqui com essa audiência com o apoio que a gente vê de todo deputado e assembleia abraçando essa causa eu sou vereador de Diamantina por seis mandatos uma parte de Diamantina e o maior estadista do país já foi dito pelo meu colega Taciso e eu vejo aqui o empenho e o sofrimento só de dizer que os cartórios ia fechar do pessoal principalmente os produtores rurais foi de descer lágrimas então a Câmara Municipal de Diamantina que eu fui autor com assinatura e votação por nome de dar de votos que foi enviado ao Tribunal de Justiça defendendo não só a cidade de Diamantina sobre o fechamento dos cartórios mas também toda a cidade de Minas Gerais porque esse bate que a comunidade sentiu foi de lamento total eu acho que a gente que é legislador tem que pegar a causa porque hoje eu vi nessa Assembleia Legislativa que é uma honra para Minas Gerais esses deputados que falaram tão bem e que toda essa Assembleia está unida na defesa principalmente do pessoal dos distritos para mim hoje o que eu vi aqui hoje é uma honra total aconteceu que saiu o assunto aqui hoje que eu digo a todos os deputados que brigue contra eu não sei por que motivo o prefeito da época o primeiro mandato meu quis municipalizar as escolas as escolas estadual então teve um distrito que distrito de Medanha que abraçou a causa e municipalizou e o distrito de Inhaí e eu não aceitei municipalizar e o que para mim hoje eu vejo que foi uma glória porque todas as escolas lá estadual que não foi municipalizada com muito com muita garra todas as escolas hoje tem um ensino médio e a que foi não tem entendeu então é lamentável isso e eu vejo hoje eu vi hoje aqui o início de uma de uma o início de uma palavra aí também do deputado dizendo que também estão falando em fechar os correios agora isso não me assusta me assusta na minha cidade porque todos os correios dos distritos lá é de funcionário efetivo da prefeitura e todas as despesas e aluguel é da prefeitura então e eu tenho certeza que o prefeito como todos de toda a cidade não vai querer que feche o correio dos distritos que também seria um bate enorme então eu vou finalizar minhas palavras parabenizar todos que me antecederam aí que falaram a favor do povo principalmente dos pequenos nós fizemos um requerimento como eu disse outra coisa que fizemos em Diamantina também imediatamente o presidente da Câmara dos Deputados do meu partido o presidente do Senado Federal e nós fizemos um ofício um ofício sincero e bem elaborado para o presidente da Câmara dos Deputados Federal e do Senado pedindo até pelo amor de Deus que não incluísse na reforma de Previdência aumentando o tempo e prejudicando o agricultor rural que é o maior sofrimento do país é o agricultor rural porque eu vivo no meio deles e vejo o sofrimento deles na enxada no machado sol a sol então graças a Deus foi continuado o direito do produtor rural na reforma da Previdência então eu vou finalizar minhas palavras parabenizando todos que estão presentes aqui defendendo a mesma causa e parabenizando essa Assembleia que é a primeira audiência pública que eu vejo na Assembleia e eu vou para Diamantino orgulhoso pelo que eu vi hoje não só dos deputados como os que me antecederam nas minhas palavras muito obrigado muito obrigada Djalma nós vamos ouvir o Hudson que é do cartório de registro civil e notas de Cacaratiba enquanto o Hudson se organiza o Djalma nos lembrou uma coisa muito importante que foi debatida na comissão de trabalho aqui da Assembleia Legislativa na semana passada as consequências para os municípios caso haja a privatização dos correios então queria aproveitar mais uma vez a presença de tantas câmaras municipais nessa audiência também para fazer o alerta dos estudos que indicam que a privatização dos correios fará exatamente um processo de diminuição do atendimento à população tem lugares que o correio chega que uma empresa privada não vai querer chegar porque não é lucrativo tem tudo a ver com o que a gente está debatendo aqui hoje quando eles fecham pelo baixo atendimento segundo foi trazida a justificativa a rentabilidade que é uma justificativa para o fechamento para a anexação então quer dizer faz uma avaliação meramente financeira sem considerar os municípios e o atendimento ao povo então é o Djalma vereador da Djamantina nos traz um alerta importante também da questão dos correios e o impacto disso nos nossos municípios então nós vamos ouvir o Hudson e na sequência Gil Dênis vereador em Montalvânia primeiramente uma boa tarde a todos e a todas eu escolhi falar aqui de baixo para estar entre os meus entre a minha classe que tem nos representado tão bem e que tem me orgulhado muito eu sou presidente professor e sou oficial substituto do cartório de notas de Castanatiba e gostaria de começar a minha fala dizendo o seguinte que feliz a nação que pode contestar seus governantes e trabalhadoras e trabalhadoras do meu Brasil eu tinha um sonho eu comecei essas três frases para lembrar de Martin Luther King JK e Getúlio Vargas antes de lembrar que a ideia da divisão de três poderes executivo legislativo e judiciário de Barão do Montesquieu e Voltaire que eu sou o defensor daquela célebre frase posso não concordar com o que dizeis mas defenderei até a morte o seu direito de dizê-las e aqui eu gostaria de falar e se de alguma forma eu estiver os ofendendo usando o direito da palavra da liberdade de expressão tornar público e notório a minha insatisfação e a minha tristeza e revolta com o nosso sindicato recevil que nos virou às costas portanto num momento tão ruim já dito por Martin Luther King que aquele que diante de uma situação covarde fica nulo ou não toma posição assume o lado do opressor e nós estamos sendo oprimidos de maneira covarde e arbitrária que me perdoe aos que estão me ouvindo e que se assim entender que eu estou sendo de alguma forma covarde eu gostaria de agradecer aqui dando prosseguimento ao Zé Guilherme o deputado que assim como o filho dele Marcelo já é companheiro de caminhada há mais tempo que abriu a porta as suas portas dos seus gabinetes que não recebeu tão bem ao Duarte Bechir que da mesma forma junto com meu amigo de longa data o meu amigo Donizete também nos abraçou aos demais deputados ao nosso amigo Zé Reis que fiquei conhecendo pelo grupo e agora pessoalmente e não vou falar para não cometer o erro de pecar gostaria de dizer o seguinte meu cartório criado no dia 13 de janeiro de 1892 testemunho de três séculos sendo fechado pelo ato antirrepublicano e por que eu quis falar daqui porque nessa divisão de três poderes existe o quarto poder essa divisão a qual eu defendo e sou defensor da democracia que é o poder do povo é esse quando sai que se levanta e que tão grandemente graças a Deus estão sendo tão bem recebidos por nossos deputados aqui eu não acredito em um estado deputados e deputadas eu não acredito somente em um estado ainda vindo para BH quase seis horas de viagem falei com meu amigo vereador meus amigos de turmalina que o estado ele não tem que ser só com igualdade ele tem que haver equidade e quando o estado me obrigou a fazer uma rampa na porta do meu cartório para que as pessoas acamadas e deficientes físicas tivessem acesso ao meu cartório eu acho hoje uma grande incoerência do estado obrigar essas próprias pessoas a se deslocarem centenas de quilômetros em estrada e terra que equidade é essa que eu defendo tanto a todo momento que eu saio na porta do meu cartório são duas tristezas uma do olhar da minha mãe que está há 44 anos na liderança do cartório de carcerativa e outra de me deparar com uma coisa com a rampa que está lá que hipocrisia é essa do estado ou é loucura minha pensar dessa forma eu acredito que não há uns anos atrás Fernanda eu acreditava no Recivil quando a Fernanda morta no curso do Recivil em Curvelo me disse olha o doutor Paulo Riso que era então presidente do Recivil da qual eu tenho orgulho de lembrar do nome dele aqui porque eu tinha fé no Recivil a Fernanda me disse gente nós temos que incentivar os casamentos comunitários somente em minha comunidade e tem nada mais dela menos que 62 famílias vivendo com união estável e que não tem condição de pagar os emolumentos e os custos do casamento e que o estado garante muitas vezes o direito a esse casamento mas que os obriga a se deslocar virando as costas para a sua história para a sua comunidade para se deslocar até a sede e o pior de tudo isso concentrando renda renda no município o que nós vamos lutar tanto agora para que para uma melhor distribuição de renda tirando a renda dos nossos distritos e levando para a sede que já são tão lucrativas como eles bem disse aqui portanto gente eu vim aqui agradecer a todos os meus parceiros de batalha e agradecer grandemente de forma imensurável a Assembleia Legislativa de Minas por tudo que foi dito aqui pelos nossos deputados o meu muito obrigado e vou aqui vou embora muito mais feliz levar notícia para o meu distrito muito obrigado Obrigada Hudson nós vamos ouvir Gil Denis vereador da Câmara Municipal de Montalvânia nossa última inscrição o Arlen Francisco vereador em Turmanina Boa tarde a todos quero na pessoa do Zé Reis e Arlen Santiago que representam a nossa região lá cumprimentar todos os deputados aqui da mesa e dizer para vocês eu sou Gil Denis vereador pelo quarto mandato presidente da Câmara de Montalvânia vim aqui especial nessa audiência trazer o pessoal dos cartórios lá do distrito de Montalvânia onde está ali José Mar a Ivone e a Marielle e a Eva do município de Juvenilha que também é vizinha lá de Montalvânia já viemos aqui por duas vezes tivemos uma audiência no TJ onde eu parabenizo vocês pelas suas atitudes e união porque se vocês não tivesse união simplesmente vocês todos iam perder os cartórios do distrito e o pessoal os deputados não iam ter nem a atitude de resolver a situação de vocês se vocês não tivessem tomado essa atitude de vir em Belo Horizonte de tão longe onde nós moramos são 810 quilômetros saímos ontem uma hora da tarde e chegamos aqui quase no horário dessa reunião e dizer para vocês deputados que nós fizemos lá na Câmara Municipal de Montalvânia onde foi aprovado por unanimidade o requerimento pedindo vocês que interferisse interferisse nessa atitude de resolver o problema dos cartórios dos distritos e vai chegar até vocês onde já mandei para vários gabinetes e eu faço questão de mandar para todos vocês que tivessem essa união de resolver essa situação onde o governo prega o desemprego e quantas pessoas vão ficar desempregadas quantas pessoas que cada um eu tenho certeza que cada um tem um funcionário e simplesmente por uma canetada o governo vai deixar muita gente que está aqui despreparado para pagar seus funcionários que tem certeza que tem acerto e simplesmente eles vão sair de mão batendo sem direito a nada onde vários aí fez investimento de mais de 100 mil investindo que eu vi falando na outra reunião investiu mais de 100 mil reais de cartório para deixar tudo legalizado para receber as pessoas bem para que o governo olha com carinho a atitude deles para que atenda as pessoas bem então eu peço vocês carecidamente quero agradecer também o representante de assessor do Zé Silva deputado federal que está aqui também marcando presença e dizer para vocês olhe com carinho porque o vereador ele é a primeira porta onde o eleitor chega e aí onde nós temos que chegar é até vocês deputados lá é municipal aqui é estadual e eu peço vocês com carinho olhe para esse povo esse povo que olha para os nossos eleitores que zela com carinho então eu peço vocês e agradecer e parabenizar pela fala aqui que está aqui representando os cartórios falou muito bem e vários outros também que falou bem e todos os deputados falaram bem e está por dentro do assunto dos cartórios que foi surpresa para nós e dizer para vocês que lá no município de Montalvânia já tem um programa do Reúbe que vai regularizar os lotes dos distritos os imóveis dos distritos que vai ajudar a renda desses cartórios dos distritos e lá já começou a campanha isso é muito importante também chegar até o governo que isso é importante vai gerar uma renda maior futuramente que vai todo mundo documentar porque eu tenho certeza que vários distritos não está todos legalizados mas com esse programa de facilitar a documentação para as pessoas isso vai gerar uma renda maior para os cartórios e eu tenho certeza que os cartórios também não estão dando prejuízo para o governo o governo tinha que preocupar com coisas que estão dando prejuízo que os cartórios não dão porque eles têm um consórcio o Recomp que esse Recomp eles arrecadam das pessoas e as pessoas repassam para os cartórios então isso é coisa de analisar onde tem um cidadão na nossa região a 60 quilômetros as pessoas chegam para casar às vezes não tem o dinheiro de pagar o casamento agora imagina aí seus deputados uma pessoa que não tem condições de pagar um casamento tem que pagar a fretar ônibus para ir até na sede onde eles não tem a renda fixa a maioria não tem renda fixa então você olha com carinho aos eleitores os eleitores que colocaram vocês aqui os eleitores que colocaram nós lá na Câmara Legislativa que estamos lá para representar eles para atendê-los bem então vamos pedir ao governo que olhar com carinho para todos os cartórios que eu tenho certeza que vai dar um saldo positivo para Minas Gerais muito obrigado obrigada nós vamos ouvir agora o Arlen vereador de Turmalina Turmalina que tem um dos artesanatos mais bonitos do mundo é do mundo né senhora presidenta boa tarde senhores e senhoras deputados o público aqui presente das mais diversas cidades de Minas Gerais boa tarde eu venho representando o município de Turmalina estou vereador em um segundo mandato e queria aqui inicialmente parabenizar essa comissão e dizer que poucas vezes eu vi na Assembleia um número tão grande de deputados e um debate de tão tanta valia como esse se eu não me engano foi 16 deputados que passaram durante essa audiência então é louvável e merecedor da luta que estão todos aqui tentando reverter queria também queria também políticas públicas políticas públicas estruturantes para as nossas comunidades nós temos em Canceratiba um sistema de água da Copanó que há mais de cinco anos está sendo concluso concluso e até hoje as pessoas não tem água nas suas residências nós temos uma comunidade em que as estradas estão em péssimas condições e aí a gente é obrigado entre aspas a dar uma pausa naquela busca de direitos naquela busca de conquistas para vir aqui tão legitimamente defender aquilo que já é nosso aquilo que nos pertence então eu fico muito triste senhora presidenta e demais companheiros em que no ano de 2019 no século 21 a gente ainda poder ter governantes com mentalidades pequenas ter governantes que governam para meia dúzia ter governantes que não conseguem enxergar que Minas Gerais é um país é uma dimensão imensa e que as pessoas infelizmente não estão tendo emprego não estão tendo condições dignas de sobrevivência e cada dia que passa é uma apunhalada nas costas então eu enquanto legislador defensor da comunidade turmalinense queria pedir aos senhores deputados que pudessem fazer um encaminhamento e assinado por todos que eu imagino que tão bem representado aqui foi que é um um ensejo de todos que isso seja regularizado mas que encaminhe a CNJ que encaminhe o tribunal o manifesto pedindo imediatamente a suspensão desse documento que foi feito aí cancelando o direito dessas serventias então fica aqui esse meu pedido senhores deputados porque eu tenho certeza que todos aqui vão sair daqui satisfeitos com a audiência mas todos estão saindo daqui ainda preocupados e receiosos porque não tem nada definido quanto a continuidade da prestação de serviço então são essas minhas palavras agradeço a oportunidade e mais uma vez parabenizo a Assembleia mas parabenizo muito mais a união do povo que hoje está aqui requerendo seus direitos muito obrigado obrigada o Arlen leve meu abraço também ao vereador de Turmalina José Geraldo que esteve conosco aqui outro dia nós vamos ouvir agora o Edmundo de Abreu Silva oficial do registro civil do cartório do registro civil e notas do distrito de Riacho da Cruz da comarca de Januária Boa tarde a todos eu vou ser suscito diante de tudo que já foi dito aqui não preciso ficar repetindo o que eu quero simplesmente dizer é o seguinte eu ouvi aqui uma palavra sobre essa suspensão e nós queríamos sair daqui com a coisa certa alguém falou que o tribunal já se suspendeu então se falou muito bacana todo mundo fez seu posicionamento todo mundo fez suas colocações agora é importante para nós principalmente porque eu venho de uma comarca 600 quilômetros de Belo Horizonte são duas vezes que eu venho aqui e não é fácil para a gente não eu sei que também assim como não foi para outros que estão também tão distantes fizemos esse esforço então nós queremos sair daqui se possível pelo menos com uma coisa mais segura para a gente correto? muito obrigado a todos um abraço a todos obrigada depois de ouvirmos todos e todas inscritos voltamos aqui para as considerações finais eu passo a palavra para o deputado Duarte Bechir inclusive Edmundo nas questões relacionadas aos encaminhamentos desta audiência ok senhora presidente senhores e senhores deputados queridos convidados foi muito bom ter ouvido aqui os convidados foi muito salutar conhecer um pouquinho da realidade de cada localidade aqui representada aquele vídeo que o deputado Zé Reis nos oportunizou ele foi muito esclarecedor aquela cidade da Bahia e o que seria daquele povo demoraria sete dias para registrar um óbito e o que vai ser dos distritos de Minas Gerais então eu deixo aqui juntamente com os pares é um conjunto a ideia aqui dos pares todos nós já está pronto o documento que nós vamos pedir o cancelamento de todas as anexações feitas até a presente data nós vamos com toda certeza e deixo aqui um pedido da presidenta dessa comissão deputada B.S. Serqueira ela é da comissão de administração eu não sou o Zé Reis está substituindo então que nós formemos uma comissão de deputados e que possamos com dois ou três representantes dos cartórios não preciso trazer Montalvânia aqui no caso aqui podemos fazer com os cartórios que tem mais proximidade marcar no tribunal de justiça só não pode ir o papel sozinho frio que nós levemos o requerimento lá ouçamos do tribunal de justiça e possamos repercutir aqui depois nessa comissão lá no plenário nas redes sociais informando os demais o que aconteceu então esse requerimento não é meu pedir a presidente para falar eu tenho um compromisso tinha um compromisso às 18 horas e eu queria ser o primeiro a falar para cumprir esse outro compromisso fora mas quero parabenizar a comissão na pessoa da presidente o deputado João Magalhães não mediu esforço para aprovar esse requerimento e oportunizar esse debate aqui e quero sentir muito a ausência do tribunal de justiça se tivesse vindo teria ouvido aqui todos os clamores as posições e poderia ter amadurecido essa decisão das anexações se não veio nós vamos lá levar esse clamor essa posição do senhor e das senhoras então eu tenho que sair viu presidente deixo aqui o pedido dessa da formação dessa comissão representativa para ir no TJ e deixar aí dois ou três nomes de cartórios que poderiam somar conosco para ir lá no tribunal e discutir imediatamente porque parou as novas anexações mas as que já foram feitas é o pau que dá em Chico tem que dar em Francisco foi dito aqui então vamos acordar e ajudar todo mundo eu deixo meu boa noite a todos e parabenizo pela participação nessa audiência pública muito obrigado obrigado deputado antes da sua antes da sua saída me permita fazer uma sugestão o instrumento regimental da visita técnica eu gosto muito porque se torna uma atividade institucional da comissão então se for de acordo de todos os proponentes dos requerimentos que oportunizaram essa audiência pública nós poderíamos fazer um requerimento de visita técnica ao tribunal de justiça para levar o documento e portanto levar o posicionamento desta audiência porque aí a gente fortalece é mais uma ação institucional da assembleia legislativa através no caso da comissão de administração pública fortalecendo esse processo todo de debate construído aqui eu parabenizo a ideia da presidente que é melhor do que a nossa inicial ainda vamos lá através da assembleia aprovado o requerimento muito bem presidente concordo obrigada então nós desculpe a ausência nós faremos agora as considerações finais de todos os que quiserem fazer uso da palavra na sequência então eu vou fazer o recebimento dos requerimentos que é a forma que a gente tem institucionalmente de fazer os encaminhamentos da audiência pública vou passar a palavra para o deputado Ulisses Gomes uma boa tarde a todas e a todas eu queria da mesma forma dos demais deputados e todos aqueles aqui que a gente ouviu manifestar o nosso apoio a nossa compreensão mas também a nossa indignação e preocupação com esse momento que a gente está vivendo o que a gente ouviu aqui tanto dos parlamentares dos representantes e toda que acompanham esse debate é reflexo do que a gente está vendo em vários segmentos do governo ações e decisões baseados um pouco nessa cortina de fumaça de uma disputa de cortes e de crise que a gente está vivendo e o mais prejudicado nessa lógica tem sido o trabalhador aqui muitos falaram do trabalhador rural mas o cidadão que mais precisa do serviço público na lógica de decisões fechadas em quatro paredes sem ter oportunidade de ouvir de conhecer a fundo a realidade e eu não tenho como aqui não registrar a importância do papel de cada um dos vereadores que aqui disseram mas obviamente da Assembleia Legislativa como um espaço de debate um espaço onde a representação nossa ela se legitima cada vez mais a partir do momento que a gente se dispõe a ouvir e conhecer a realidade nós tivemos exemplos aqui e podemos registrar vários outros de decisões do executivo que prejudicam ou vinham ou possibilitariam um prejuízo muito grande ao trabalhador nesse caso um trabalhador rural por exemplo como nós tivemos no primeiro semestre a tentativa do governo de extinguir os nossos postos de receita estadual no estado na proposta de reforma administrativa que a Assembleia Legislativa no substitutivo que nós fizemos nós cortamos isso porque se fosse da ação única exclusiva do governo do estado era um corte automático assim como o Tribunal de Justiça fez nesse caso dos cartórios sem ouvir sem conhecer sem perceber quem seria o impactado na ação que é o cidadão diretamente aquele que mais precisa porque existem cortes que talvez na matemática parece ser simples corto aqui corto ali mas quem é prejudicado? um companheiro nosso citou ali há pouco a questão da previdência onde quem está pagando a conta? os militares custam mais de 32 bilhões para o governo a aposentadoria deles contribui por pouco mais de 3 bilhões quem está pagando essa conta? é o trabalhador a lógica dos cartórios também não é diferente a deputada Bia disse aqui da CEMIG a Coab está cortando seus postos também de atendimento no interior a CEMIG é a mesma coisa na previdência eu disse o governo cortou no início do ano a escola de tempo integral os postos da receita é a mesma coisa então não tem como a gente não trazer esses fatos para a gente começar a ter um olhar diferente independente de questão partidária ou de candidato ou governador que a gente defenda de que essas opções ela tem que passar aí desse olhar de gabinete e puramente numa lógica orçamentária por mais que a crise nos imponha uma percepção e um olhar diferente de que a gente tem que realmente se mobilizar e nessa lógica quero exatamente aqui parabenizar a todos e a todas os deputados que aqui foi uma frente como disse aqui não só os 16 que aqui passaram mas os requerimentos o pedido de audiência a mobilização tem sido muito forte individualmente alguns fizeram eu tive a oportunidade de estar com o desembargador Nelson Messias também pedindo e cobrando algumas demandas que chegaram ao nosso mandato mas cada mandato de parlamentar aqui é fundamental porque cada um representa dialoga está na ponta no canto em algum espaço do estado que o tribunal de justiça não está ouvindo nós estamos atuando lá no sul de Minas quero registrar aqui a presença dos companheiros de posto fundo o Heitor muito bem falou representando o nosso aqui está o nosso vereador Elbi o Valdemir o secretário o engenheiro Jackson o distrito do Paiolinho tem um cartório lá de mais de 80 anos quem vai ser prejudicado a população mais simples que mais precisa que menos tem acesso chegou a nós e a gente acompanhou e fui no tribunal acompanhar um pedido de Montebello do distrito de Santa Cruz da Aparecida lá de Campos Gerais Zé Guilherme um distrito de Córrego do Ouro mais de 130 anos do cartório lá quem foi lá ouvir quem mediu as consequências desse o impacto direto na vida do cidadão então eu queria registrar aqui a importância mesmo dessa audiência porque unifica todos cada mandato em cada região que está sendo ouvido mas sobretudo cada representante cartório aqui que não está simplesmente defendendo o seu espaço o seu ganha-pão está defendendo o que isso significa na vida do cidadão então esse papel a Assembleia muito bem fez aqui hoje e eu quero registrar mais uma vez esse nosso compromisso na mesma trincheira que todos aqui durante essas horas de debate manifestaram então registro o nosso trabalho o nosso compromisso nessa mesma luta conte conosco parabéns a todos aí obrigada deputado Ulisses com a palavra deputado Zé Guilherme obrigado deputada bom o que será economizado com o fechamento dos cartórios é irrisório diante do que os cidadãos vão ter que gastar para se deslocarem até a sede a alegação de que temos mais cartórios do que em São Paulo é óbvio nós temos mais municípios quer o que então muitas vezes muito mais de uma característica que é muito nossa é a existência de distritos que ficam distantes das sedes alguns distritos tem até mais habitantes do que as próprias sedes temos um exemplo aqui claro meu amigo Zilmar ex-prefeito de Turmalina vereador Geraldinho estiveram em meu gabinete junto com o Hudson e lá pude ouvir a explanação do Hudson que de uma forma clara precisa emocionada tirou de dentro dele para mostrar a todo mundo a sua indignação mas você sabe porque o governo é feito de burocratas aqueles que estão lá na sua sala com o ar condicionado ligado pergunta se algum dia eles foram lá na cidade para ver pergunta se algum dia eles estiveram lá na ponta para conhecer essa realidade pergunta se isso acontece o vereador Gamarra de Buenópolis ligou me relatando a mesma coisa no município de Buenópolis meu grande amigo grande amigo Domingos prefeito de Diogo de Vasconcelos ele faz um pedido sobre Pinhais Altos que é do distrito de Piranga mas isso tudo é uma realidade cruel o seu cartório que hoje você representa ele é simplesmente de 1892 em pouco tempo e a realidade desses moradores lá quanto quanto que eles vão gastar no transporte vão perder dia de trabalho e vão gastar para ir tirar qualquer documento na sede em Turmalina isso chega a ser de uma covardia imensa com a população mas a população que está lá na ponta é a população lá do Vale a população do Norte de Minas do meu grande amigo Zé Reis que está aqui presente e quero dizer para vocês de que cara deputada Bia eu participei no dia da audiência sobre a Semig naquela data nós falamos do fechamento continuam fechando e vão fechar mais é a realidade os correios vão fechar sim é a realidade mas o que não pode ocorrer é numa pauta dessa igual dos cartórios que vai impactar tremendamente na vida do cidadão mineiro aquele cidadão que precisa que não tem condições de estar viajando de estar lá resolvendo o problema de passar um dia sem trabalhar é uma estação muito dura e eu estou aqui hoje para registrar que sou contra o fechamento dos cartórios mineiros deixar bem clara a minha posição estou aqui hoje para dizer que podem contar comigo sempre que esse governo que aí está investir contra os cidadãos de bem da nossa Minas Gerais nós não podemos nos calar estamos aqui vamos trabalhar unidos vamos unir força a Assembleia representa o povo de Minas Gerais e nós não podemos nos calar sobre essa situação muito obrigado a todos muito obrigada deputada nós vamos ouvir agora as considerações da deputada Celise na sequência deputado Zé Reis olha eu quero reforçar o meu posicionamento estamos com vocês vamos nessa causa e presidente nada mais justo do que nós que representamos o povo sejamos ouvidos sobre essa situação isso tem que passar aqui isso não pode ser resolvido sem passar aqui porque nós é que temos que levantar a voz de vocês nós somos eleitos para isso nós precisamos defender a situação precisamos defender nossos distritos nossos municípios a situação do nosso povo e a condição de vida deles então vocês estão muito certos de virem aqui eu acho que é o caminho certo e nós deputados de assumirmos essa postura de defesa de vocês isso não pode acontecer sem que vocês sejam ouvidos isso é muito importante eu quero deixar aqui Fernanda a minha disposição viu Bia de que na visita técnica se for necessário se não tiver ninguém de serventias próximas eu trago da serventia da minha região quantos forem precisos aqui estarão eu mando buscar estarão aqui para participar e representar vocês obrigada deputada vamos ouvir agora as considerações do deputado Zé Reis senhora presidente mais uma vez retorno a essa tribuna e nessa oportunidade trago aqui a mensagem do bispo Dom José Moreira da Silva bispo diocesano de Januária diocese de Januária Januária 3 de setembro de 2019 cumprimentando esta casa do povo na pessoa de deputados Zé Reis e Arlen Santiago dos presidentes da audiência a deputada Beatriz uma vez se faz necessário a quem interessa a extinção de tantos serviços públicos prestados ao pobre em todo o estado de Minas Gerais cada serventuário dos distritos inerantes a anexações traz consigo as angústias os medos e os anseios de toda uma população hoje se tira cartórios amanhã escolas postos de saúde etc onde vamos parar o estado em todos os seus poderes de atuação primeiro lugar precisa entender ou melhor compreender que todo ato administrativo seja ela emanado por um ato da administração direta ou indireta e judicial deve levar em consideração o que arde mais importante no sentido amplo de administração podemos aqui traduzir que a essência da administração pública é o ser humano é para o homem o estado e sua administração existe nenhum direito deve ser retirado mas sim somado agregado sobretudo daqueles que por questões financeiras e geográficas dele tanto padece e eu enquanto bispo de uma vasta porção do povo de Deus presente no norte do estado de Minas Gerais da diocese de Januária não posso ser omisso enquanto responsável por este mesmo povo na condição de bispo tem uma tem uma canção idealizada pelo brioso Jair Rodrigues que num determinado momento diz então não pude seguir valente em lugar tenente e dono de gado e gente porque gado a gente marca tange ferra engorda e mata mas com a gente é diferente longo de mim querer aqui comparar o ser humano com um animal irracional mas é porque muito me toca este trecho da canção disparada onde nitidamente o autor deixa claro que quando lidamos com gente é diferente não há possibilidade alguma de mesmo uma extinção de serventias de forma genérica é necessário individualizar cada pessoa tratando-a como se fosse única como se sua necessidade dos serviços públicos fosse a única a ser atendida afinal só quem passa por uma necessidade sabe quem é o que é quanto é necessário ser visto como gente e o melhor ser visto como alguém que precisa de uma solução para sua dor e para seu problema enfim finalizo com uma linda frase de João Guimarães Rosa contido em sua obra Grande Sertão Veredas só se pode viver perto de outro e conhecer outra pessoa sem perigo de ódio se a gente tem amor qualquer amor já é um pouquinho de saúde é o que peço a que hoje coloquem amor nessa discussão e já colocaram impulsionem mais amor ainda nesta causa conclamo a Assembleia Legislativa ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais que olhem que o essencial são vidas que terão seus direitos ceifados não permitamos o retrocesso mas sim lutemos por dias melhores aos serventuários de todos os distritos do Estado de Minas Gerais o meu respeito e a minha gratidão estou nesta luta com todos vocês com minha bênção Dom José Moreira da Silva Bispo de Ocesane de Januário e em complemento senhora presidente e demais deputados e todos que nos assuste nos ouvem neste momento magnífica condução dos trabalhos dessa condução mas estaremos lá junto com o nosso Tribunal de Justiça e muitos aqui podem estar pensando mas de lá nós já viemos nós já tivemos com o presidente do tribunal já tivemos com o desembargador com o regidor mas é um momento que a casa já posicionou ou seja daquele primeiro momento que nós tivemos juntos da primeira momento que começamos a discutir já houve evolução ou seja ainda que oficioso ainda que extraoficial mas novos cartórios não serão anexados o que nos cabe agora é retroagir os efeitos dos cartórios que estão e estarão sofrendo as anexações então na primeira hora voltarmos ao tribunal para retroagir os seus efeitos e também não não deixarmos de lado a discussão do artigo 34 da lei estadual 15.428 24 perdão de 30 de dezembro de 2004 talvez aqui está o tendão de Aquiles talvez aqui esteja isso conversando com a deputada Ione e ela me colocando que está onde o artigo 34 diz a destinação dos recursos previstos neste capítulo atenderá a seguinte ordem de prioridade após a dedução de 8% para o custeio e a administração e aí vai alencando e adentrando se moldarmos esse artigo para que ele de fato banque o fundo o tal fundo que pelo que se percebe é a grande discussão é a grande confusão afinal de contas como colocado Ione de 8 milhões e se analisarmos o impacto dos que estão anexando é ínfimo então é o segundo passo que essa casa pela disposição dos parlamentares aqui passados já percebeu do enfrentamento mas só nós calados aqui não irá muito longe e por isso da importância de continuarmos juntos se o tribunal resolver retroagindo maravilha não resolvendo a luta continua no cenário de papel de documentação no cenário legislativo de enfrentamento desta casa é uma briga grande uma briga apresada e daí a importância de vocês um grande abraço conte comigo e mais uma vez parabéns presidente obrigada obrigada deputado consulta a Fernanda se quer fazer considerações eu quero apenas agradecer agradecer muito não só o carinho com que nos receberam como já falei mas por estarem completamente conhecedores de tudo que está acontecendo nos colocamos à disposição deputado Zé Reis presidente para irmos ao tribunal com os senhores e muito mais nos colocamos à disposição do senhor da deputada Ione para esclarecer exatamente esse ponto do artigo 34 da 15424 está aí o ponto e a gente precisa conversar estou à sua disposição muito obrigada obrigada colegas avante porque o trabalho continua agradecendo a presença dos nossos convidados Fernanda e Unésio que participaram aqui conosco lamentando a ausência dos convidados que convidados não estiveram aqui conosco nós vamos agora exatamente dentro do que o Edmundo refletiu lá de januária nós vamos fazer agora o recebimento encaminhamento aqui do ponto de vista técnico na assembleia chama requerimentos então a gente vai receber os requerimentos que serão votados na próxima reunião ordinária da comissão de administração pública que acontece toda terça-feira às 14h30 passa-se a segunda fase da terceira parte da reunião que compreende o recebimento de requerimentos de autoria das deputadas Ione Pinheiro e Beatriz Serqueira e Celis Laviola e dois deputados Zé Reis Duarte Bechir Ulisses Gomes e Zé Guilherme deputados e as deputadas que subscrevem requerem nos termos do artigo 103 regimento interno seja encaminhado ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais em Belo Horizonte pedido de providências para que sejam revistos os atos por meio dos quais procedeu-se a anexação provisória de serviços notariais e de registro especialmente aqueles cartórios em funcionamento nos distritos de diversos municípios de Minas Gerais considerando o relevante papel social desempenhado por essas serventias seria o caso também de pedir para que não sejam feitos novos aqui está pedindo para rever mas ele pode voltar a fazer eu posso apresentar a emenda eu estou só consultando aqui porque no nosso requerimento nós estamos pedindo para rever o que foi feito não é isso? e o que está e o que foi e o que está suspenso mas tudo que está suspenso pode voltar então quando o requerimento for apreciado nós vamos acrescentar for votado nós vamos acrescentar inclusive que se abstenha de fazer qualquer política relacionada a anexação dos serviços notariais sim mas isso votando na próxima nós temos outros requerimentos aqui só estou explicando esse primeiro acrescentando inclusive para que a gente não venha de novo a ter que voltar a discutir porque o que foi suspenso provisoriamente foi foi retornar foi foi a política voltou requerimento da deputada Ione Pinheiro deputada Zé Reis Ulisses Gomes deputada que subscreve requer que seja encaminhada ao presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais pedido de informações sobre os critérios utilizados para a classificação de serventia do registro ou notarial como deficitária quantos e quais serventias foram anexadas e se há critérios de avaliação do impacto social resultante de possível extinção dessas serventias requerimento dos mesmos deputados requer que seja encaminhada ao secretário de Estado da Fazenda em Belo Horizonte pedido de informações sobre o quanto é gasto por mês com a complementação da receita das serventias deficitárias por meio do recompense MG recursos de compensação de autoria da deputada Beatriz Serqueira seja realizada a visita ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais no município de Belo Horizonte para que as deputadas e os deputados que participaram da audiência pública realizada no dia 3 de setembro de 2019 que teve por objetivo a discussão das anexações e extinções das serventias de registro e notariais do Estado de Minas Gerais entreguem as notas taquigráficas e os requerimentos referentes à citada audiência informo que nessa visita não só os deputados participam mas exatamente dentro do que o deputado Duarte Bechir havia proposto pessoas convidadas à comissão conforme vocês organizarem para dar continuidade a essa discussão o importante gente que quando uma demanda chega à Assembleia Legislativa a gente consiga dar sequência através de um processo por isso os requerimentos são importantes à disposição dos deputados autores do requerimento e todos que por aqui passaram os seus compromissos de dar continuidade hoje a importância dessa audiência que permaneceu pela maior parte do tempo ao vivo na TV Assembleia chegando portanto em todas as regiões do Estado também disponível nas redes sociais da Assembleia Legislativa de modo que a gente também amplifica o debate feito aqui e faz a importante disputa de opinião pública sobre a importância de tudo que nós debatemos aqui algum outro encaminhamento a gente posso finalizar mais alguma coisa posso finalizar cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares dos convidados do público presente determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos da comissão terminamos as nossas atividades dessa audiência eu acho que nós podemos